O senhor Márcio Fortes, que falará sobre abertura da economia. O secretário de produtividade do Ministério da Economia, senhor Carlos da Costa, que falará sobre produtividade. E o presidente do SEBRE e ex-presidente do BNDES, senhor José Pio Borges, que falará sobre privatizações. Como moderador, convido o economista Cláudio Contador. Por favor, professor Márcio Fortes, senhor secretário Carlos da Costa, o presidente José Pio Borges e o economista Cláudio Contador. Conforme consta da programação, esse painel tem a duração de 60 minutos. Com a palavra, o moderador, o economista Cláudio Contador. Bom dia para todos. Obrigado pela presença. Depois desse painel inaugural, com as palavras do nosso vice-presidente, gerar Hamilton Mourão, cabe a esse nosso grupo aqui dar o início, praticamente, à abordagem técnica. Você tem a... Alguém tem a programação? Quero... Questão da ordem aqui. Obrigado. Obrigado. Sim, ok. Então, nós temos os três palestrantes principais. Márcio Fortes, amigo, professor convidado da Columbia University, está sendo um prazer enorme te rever aqui, Márcio. O Carlos da Costa, também nosso secretário de Projetividade do Ministério da Economia, e o Zé Pio Borges, presidente do SEBRE, ex-presidente do BNDES. Prazer enorme tê-los aqui, eu me sinto muito prestigiado por estar sendo moderador desse grupo. Bem, nós temos uma hora, exatamente uma hora. Não há capitalismo sem competição. Temos três palestrantes, então eu gostaria de passar logo o primeiro para o Márcio Fortes, e depois temos que deixar as perguntas e, eventualmente, qualquer intervenção no final. Ok, Márcio? Obrigado. Precisa de controle de tempo para você, não? Não. Bom dia a todos. Espero não frustrá-los a todos, numa casa de economistas e... Na Fundação Getúlio Vargas, o título da minha apresentação é simples. É simplesmente a abertura da economia. Então eu vou pedir licença a todos, tendo em vista que eu estou com essa tarefa interessante de participar dos trabalhos lá na Universidade de Columbia, de colocar a economia numa perspectiva menos técnica e mais histórica. E esse é um pequeno roteiro do que eu vou expor, não vou passar dos 15 minutos, mas a colocação-chave é que a economia depende da política, e não o contrário. Quem manda é a política. E eu, analisando a história brasileira, eu não sei se ele tem a capacidade de passar uma timeline da política brasileira, o rapaz lá dentro tem a chave disso, a nossa história é muito simples, brasileira. São períodos bem marcados, de 40, 60, 80 anos. E o que está acontecendo no Brasil hoje é extremamente simples, pode subir isso aqui, não sei como é que sobe. Enfim, essa linha do tempo, que está bem explicitada, ela continua, está para baixo, na história política brasileira. Ela informa que o que nós estamos vivendo agora, hoje, no Brasil, em 2019, é o fim de um ciclo. Não é uma passagem eleitoral, não é o Jair Bolsonaro que foi eleito. O que aconteceu foi uma disrupção com o ciclo histórico, parecido com a disrupção que aconteceu na República Velha Brasileira. Para a gente se lembrar, Cláudio, o AI-5 foi cancelado em 1979, quando houve a reabertura política, mitigada naquele momento, o encerramento do bipartidarismo, a abertura dos novos partidos políticos, foi em 1979, exatamente 40 anos atrás. 40 anos foi o tempo todo da República Velha, entre a proclamação da República e o Getúlio Vargas. Nós vivemos uma República Velha inteira. De 1979 até hoje é uma República Velha inteira. Aquele monte de nome de presidente da República cabe no nosso período de vida. A ascensão do Getúlio Vargas, bem a risco até a dizer bobagem, na casa da Fundação Getúlio Vargas, com o Cepedoc, amparando aqui o pensamento, foi um rompimento com o status quo que existia da República Velha. O Getúlio Vargas tomou conta do poder, apoiado pela opinião pública. Não houve uma eleição exatamente para isso, mas foi amplamente apoiado da opinião pública, que não aguentavam mais aquela dualidade velha-guarda da República Velha. A mesma coisa aconteceu agora. A eleição do Jair Bolsonaro, com as suas mensagens, com todo o seu aparato de pensamento e a sua orientação na área econômica, vieram para encerrar um ciclo de 40 anos que não tinha se esgotado. É curioso pensar que não foi contra o PT que o Jair Bolsonaro foi eleito, que foi contra tudo e contra todos, amparado por uma série de instrumentos, a luta contra a corrupção, o juiz Sérgio Moro. Nós acompanhamos isso tudo no ano passado, mas não foi contra o PT, foi contra o Sérgio Cabral, foi contra o Nordeste, foi contra uma série enorme de tradições que começaram no rompimento do AI-5. A primeira eleição para governadores, em 82, é quando começou a ser eleito, a ser redigida a nova Constituição de 88. Mas os atores, aqueles que perderam a eleição em 2018, eram os mesmos de 82. Não é preciso nomear. Os que foram derrotados em 18, não foram apenas os petistas, foram os tradicionais políticos que tinham construído o fim do AI-5 e a retomada do partidarismo brasileiro. Nesse contexto de transformação, é que nós temos que entender o que vai acontecer com a economia brasileira. Pode voltar para o meu roteiro, por favor? Ali atrás. Isso. Não, o roteiro aqui embaixo. Não. Isso. Está ótimo. Muito bem. Então, eu coloquei ali que um novo ciclo tem início, falando de política e economia. O novo ciclo, que terminou em 2018, é marcado pelo sectarismo, pelo fundamentalismo, num sistema econômico que esgotou-se. O nosso ilustre vice-presidente mencionou algumas características disso. Quer dizer, construir um novo modelo econômico é romper com toda uma, já hoje, tradição de oportunismo, populismo, corporativismo, protecionismo e etc. E a orientação que está sendo dada é de transformar a nossa política numa política de economia liberal, liberalizante, privatizante, que apele à iniciativa das pessoas. Temos uma enorme oportunidade. Essa oportunidade é dada pelas características brasileiras. Nós conhecemos bem o nosso país, sabemos o que temos. E eu listei superficialmente três ou quatro aspectos. O mercado, o perfil da sociedade, a índole da população, nossa tradição democrática, a macroeconomia, os recursos naturais e a infraestrutura existente também, que não é das mais brilhantes, mas existe. Nós temos energia elétrica em todos os cantos do Brasil, por exemplo. Temos telefonia, nós temos infraestrutura. São aspectos positivos que orientam a oportunidade para um novo modelo econômico, baseado em abertura. Mas temos questões a enfrentar. E, rapidamente, eu vou listar aqui. Quanto à economia, o déficit público, a baixa competitividade, a previdência social e as questões ligadas à atuação do setor produtivo. O setor produtivo brasileiro se ressente não só de aspectos ligados à macroeconomia, tributária e tal, mas àquilo que eu mais ou menos listei. Segurança jurídica e legal para negócios e investimentos. Acesso a recursos financeiros adequados. Atmosfera favorável a negócios. Não temos atmosfera favorável aos negócios. Não. A legislação trabalhista, que, embora sendo tocada e reformada em certa parte, ainda é um grande obstáculo. E o acesso à inovação, à competitividade e ao sistema tributário. Quanto às questões não econômicas, nosso grande desafio é a responsabilidade ambiental e antropológica. Isto é absoluto e completamente fundamental para que possamos fazer a abertura da economia com atendendo aquilo que é necessário. Baixos padrões de políticas públicas de saúde e educação e segurança pública. Para encarar esses aspectos, nós temos alguns constrangimentos. Os militares chamariam de óbices. Lá na Escola Superior de Guerra, chama óbice. Constrangimento, dificuldades de fazer. A primeira delas é que nós temos que ter sempre em mira a nossa taxa de desemprego. O grande indicador do sucesso da economia, ou não, foi a inflação. Foi uma porção de aspectos da natureza macroeconômica. Hoje, acreditem, não é, Marcelo? É a taxa de desemprego. A segurança pública e o crime organizado que marcam o dia a dia da nossa população e das nossas empresas. O presidencialismo de coalizão com, como disse aqui o nosso vice-presidente, a fragmentação partidária e a perda do prestígio internacional do país, que hoje é marcante. O relacionamento da União com estados em crise e municípios. As deficiências do sistema judiciário. Entre elas, uma crescente proeminência do Ministério Público e da Polícia. O financiamento da atividade política, falou-se aqui também, quanto custa. Podemos comentar um pouco mais a questão do voto distrital, isso, aquilo, está certo. Eu fui deputado 12 anos, federal. Trabalhei para a instituição do voto distrital e do parlamentarismo. Não é fácil. Não é fácil para começar para constituir o que é um distrito. Um distrito na cidade do Rio de Janeiro teria que ter 300 mil eleitores. A Rocinha, a Gave e o Leblon são o mesmo distrito? Você vai separar por geografia ou por rendo da população? Por cultura, vai fazer uma estatística? E assim é. Copacabana, Botafogo e tal, Laranjeiras é um distrito. Está bem? Qual é o perfil da população? Quem vai ser eleito? Não é fácil, mas é desejável. O colapso reputacional de políticos, líderes, autoridades e referências. Atualmente é mais ou menos assim. Você é deputado? Então, o que você está falando não vale. Você é suspeito por definição. Dificuldade para a intermediação de conflitos por partidos, sindicatos e igrejas. Ali escrito. Por incrível que pareça, uma burocracia crescente. Aqueles que lidam circunstancialmente com o estamento público brasileiro sabem a que me refiro. Não é por informatizar a maioria dos sistemas que a burocracia diminui. Ao contrário, observam alguns que a informatização piorou porque você perde a instância do recurso, do diálogo. O RH do serviço público, recurso humano do serviço público. Essa expressão eu colhei do Armínio Fraga nas páginas amarelas que está na revista Viz desse fim de semana. RH do serviço público. É caótico. É caótico porque os mais capazes não se promovem, os menos capazes não são punidos, os desidiosos, às vezes até, se colocam em posições de mais prestígio e o compromisso com o serviço público é diminuto. As empresas estatais, com suas várias características, sem preconizar inicialmente e radicalmente uma privatização, mas a dualidade empresa e serviço público e administração direta está mal resolvida no Brasil. houve um tempo em que não estava tão bem resolvido. Agora é assim. Uma oposição ultrapassada, não propositiva e desarticulada. O último item ali. E o que mais me agrada é apreciar a nova elite. Eu estou falando de dificuldades para encarar os problemas brasileiros e implantar um novo modelo na economia. a uma nova elite. E a nova elite é o estamento de Brasília. Brasília é uma coisa muito curiosa. Nós moramos lá, eu e a Celinha, minha mulher, há algum tempo e algumas vezes. O que se conversa no fim de semana, quando não há mais ministros, nem deputados, nem senadores, nem ninguém, é um corporativismo personalista. É mais grave. É uma permanente contagem de vantagens adquiridas. A palavra mais falada em Brasília, Cláudio, é incorporação. Você sabe o que é incorporação? Não é fazer prédio, não. É juntar no vencimento permanente a gratificação por exercícios de função de confiança. O que faz com que uma pessoa que nominalmente receba 8 mil, na realidade, receba 38 mil. E vai acumulando. Isso é a grande preocupação. Brasília está na quarta geração. As pessoas que estão lá com 25, 30 anos são filhos de pais nascidos em Brasília. Não conhecem o resto do Brasil. Não sabem dirigir automóvel nas outras cidades. Estranham as demandas do Brasil e são encarregados de formular não só projetos de lei, como sentenças judiciárias. como entender o Brasil. Entender o Brasil com recado novo, hoje, motivado pelo momento político de o fim de um ciclo, com uma proposta liberalizante na economia, entender que a abertura da economia, não só dentro de casa, mas com a integração competitiva com o resto do mundo, é a nossa saída para a retomada do desenvolvimento, é efetivamente o nosso desafio de hoje e eu coloco na mão de vocês como economistas e especialistas que possam nos orientar ao longo do dia de hoje. Parabéns a todos e muito obrigado. tempo que eu não quero passar logo em seguida para o Carlos da Costa, por favor, vai falar ali. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de... Olha, essa foi a contagem de tempo mais rápida. Eu nunca recebi uma contagem de tempo logo que você chega. Eu gostaria de saudar a Fundação Getúlio Vargas em nome do seu presidente, Carlos Ivan Simonsen Leal, o presidente do CODEMEC, meu amigo Tomás Tosta de Sá. Estava me lembrando quando eu era um jovem recém-formado, já trabalhamos na reforma da Previdência há 25 anos, defendendo o regime de capitalização. Conforme o general Mourão falou, nosso vice-presidente, daqui a alguns anos, talvez menos do que cinco, vai ter que voltar a essa discussão, que é que vai garantir o equilíbrio permanente da nossa Previdência, conforme a gente defende há 25 anos, não é, meu amigo? Gostaria de saudar também o nosso superintendente do SEBRAE, aqui no Rio de Janeiro, meu amigo também, Antônio Alvarenga, em nome de quem eu saúdo todos os representantes de entidades associativas, serviços sociais autônomos aqui presentes. Saudar o professor Marcelo Nery, em nome de quem saúdo todos os professores da Fundação Getúlio Vargas, e os nossos panelistas. José Pio Borges, foi presidente de uma casa em que eu fui diretor durante um pouco mais de um ano, já no governo Michel Temer, deputado Márcio Fortes, professor de Colômbia, e também meu amigo, que cometeu talvez um erro, ou um acerto, não sei, vamos ver qual vai ser o resultado dessas nossas políticas econômicas do governo, foi um dos que escreveu uma carta de recomendação para eu ir para o meu doutorado na UCLA. Demais presentes, nós temos uma grande oportunidade hoje no Brasil. Eu fico impressionado quando ouço o nosso vice-presidente falar com total alinhamento com a linha que todos nós no governo temos de modernização de uma economia de mercado, de uma economia capitalista, de uma economia próspera para o nosso país. Desde a campanha, que isso é assim, isso não aconteceu agora, nós seguimos aquilo que nós prometemos durante a campanha. Eu lembro, estava conversando com o general Mourão, na Abimac, uma das associações que mais tem se destacado por algumas bandeiras a favor de determinadas ferramentas de protecionismo comercial, em que ele começou citando Ayn Rand na campanha ainda naquela associação. Nós acreditamos que aquilo que trará prosperidade é uma das maiores invenções que a humanidade já teve, que são os mercados livres, que já tiraram bilhões de pessoas da miséria, inclusive recentemente na Europa e na Ásia, foi a adoção do regime de mercados livres, um regime capitalista, concorrencial, que fez com que as pessoas conseguissem ter celulares, conseguissem ter meias, porque não é mais meias para os ricos que os mercados trazem, é que mais pessoas tenham meias, como se falava desde a Revolução Industrial. A abertura do mercado de telecomunicações no Brasil não fez com que as pessoas mais ricas tivessem mais telefones. de fato, hoje as pessoas mais ricas provavelmente têm menos telefones do que tinham na época quando compravam telefones como maneira de poupança e de investimento. Isso fez com que mais brasileiros tivessem telefones. Não é mais Estado aquilo que vai trazer mais saneamento para o povo brasileiro. Hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo em que há maior penetração de celulares nas residências do que de esgoto. hoje apenas 50% da população brasileira tem esgoto nas suas residências. Nós estamos numa idade média ainda para metade da população brasileira. E com isso morrem por dia 15 bebês nascidos saudáveis antes de completar um ano por conta das doenças advindas da falta de saneamento no Brasil. Não será mais governo que vai resolver isso. Será a abertura do mercado de saneamento com a lei de saneamento que existe hoje. Nós estamos na fase final no Congresso Nacional. Não foram os mercados que fizeram com que a nossa produtividade caísse de 40% da produtividade média de um trabalhador americano em 1980 para 23% hoje. Foi justamente a falta de mercados. Nós hoje temos um diagnóstico que o Brasil parece mais com um país dirigista, uma economia socialista como era típica da Europa Oriental do que mesmo com os nossos vizinhos da América Latina. Praticamente todo o setor da nossa economia hoje é regulado e mal regulado e possui enormes barreiras à competição e à entrada de novas empresas. Nós temos hoje no governo uma agenda como o vice-presidente Mourão falou que metade dela é equilíbrio fiscal sem o qual nós não conseguimos fazer mais nada e temos uma outra agenda que agora vai começar a ser acelerada que é a agenda de produtividade principalmente baseada na recomposição de um bom ambiente de negócios e de maior competição. Um dos nossos grandes inspiradores é o Ludwig Gerhardt que foi o primeiro ministro da economia da Alemanha no pós-guerra tem um livro que eu recomendo a todos chamado Prosperity Through Competition que fez com que a Alemanha se tornasse a época a economia mais produtiva do mundo muito mais produtiva em termos relativos até do que antes da Segunda Guerra Mundial por meio da abertura dos mercados não foi fácil eles sofreram enorme oposição mas foi a combinação de coerência paciência persistência credibilidade o que fez com que aquele país se tornasse um país tão próspero por meio de mercados que funcionam nós hoje na Secretaria Especial de Produtividade temos uma agenda com quatro planos econômicos a gente já apresentou conceitualmente vamos apresentar em detalhes em breve a CPEC foi criada com base no que era o antigo MIDIC Ministério da Indústria e Comércio uma parte do Ministério do Trabalho uma parte da Fazenda e do Planejamento eram 13 secretarias relacionadas à produtividade que muitas vezes tinham agendas opostas brigavam uma com a outra não existia uma visão única muitas fazendo trabalhos excepcionais mas faltava uma homogeneidade uma visão daquilo que iria nos levar à produtividade enquanto a gente tinha por exemplo uma CEPRAC na Fazenda dizendo precisamos abrir os mercados precisamos remover barreiras nós muitas vezes tínhamos outros ministérios defendendo precisamos fechar o mercado apoiar a indústria nascente e assim por diante nós hoje temos uma visão essa visão tem cinco pilares e esses cinco pilares são simplificação um bom ambiente de negócio concorrência para prosperidade uma estratégia nacional de qualificação está inclusive a cargo de um professor aqui da casa o Fernando Holanda Barbosa Filho que está na minha equipe é um dos secretários que hoje estão na CPEC nós temos também uma agenda chamada Brasil 4.0 para remover os obstáculos para que a gente seja mais inovador mais digital e a Proinfra que é a abertura dos mercados de infraestrutura ao financiamento privado essas agendas são uma agenda que visa a fazer com que o Brasil recupere a produtividade perdida e consiga entrar no caminho virtuoso que pode levar definitivamente o nosso país a crescer mais de 4% ao ano muita gente fala mais de 4% ao ano sim se a gente conseguir em 10 anos recuperar essa defasagem de 40% para 23% nós crescemos pelo lado da oferta e portanto sem impacto sobre a inflação mais de 4% ao ano mas para isso nós precisamos avançar nessas agendas se eu não vou me estender sobre todas elas eu só gostaria de entrar em maiores detalhes sobre uma delas que é a chamada concorrência para a prosperidade é a recuperação da estrutura concorrencial dos nossos mercados nas mais diferentes setores para os senhores terem uma ideia nós hoje estamos em penúltimo lugar num ranking da OCDE chamado Product Market Regulation é um é um é um 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 indicador muito interessante que mede as barreiras à entrada de novas empresas as barreiras internas à competição barreiras a comércio investimento tudo aquilo que prejudica o comportamento saudável dos mercados nós viemos ladeira abaixo nos últimos anos esse indicador ele é calculado a cada cinco anos em 2013 nós éramos o quarto de baixo para cima de 47 países nós perdíamos para a Indonésia China e Índia e no ano passado nós conseguimos fazer o feito de piorar nesse ranking esses três países nos passaram e teve um país que conseguiu fazer um trabalho pior ainda que foi a Argentina então nós só não estamos em último lugar porque a Argentina conseguiu fazer pior do que a gente a lição de casa a Argentina agora é o último nós somos o penúltimo nesse indicador a vantagem é que nós já sabemos tem um indicador nós temos todos os estudos sobre cada setor e agora nós precisamos recuperar o capitalismo para o Brasil nós precisamos nos afastar do capitalismo de Estado de uma economia dirigista que fez com que nós nos afastássemos da competição da inovação daquilo que traz a prosperidade e remover essas barreiras que é o que nós já estamos fazendo alguns casos que nós conseguimos avançar nos últimos nos primeiros meses foi o mercado de medicamentos por exemplo que nós começamos a abrir o Brasil era um dos é ainda um dos três países do mundo que controla preço de medicamento mesmo o que não é para compra pública os países costumam ter preços de medicamento definidos pelo governo quando são para compras públicas nós começamos a desregulamentar nós liberamos os preços dos chamados MIPs medicamentos isentos de prescrição e o interessante é que tinham preços máximos mas nenhum medicamento isento de prescrição praticamente era vendido pelo preço máximo o que era um paradoxo porque é que existem portanto os preços máximos e tínhamos uma hipótese a hipótese era a seguinte que era um mercado que usava os preços máximos para coordenar aumento de preços ou seja a própria regulação que pela boa intenção provavelmente de alguém foi criada para que os preços dos medicamentos não fossem tão altos estaria fazendo com que os medicamentos fossem mais altos do que aqueles que prevaleceriam caso nós tivéssemos ambiente de mercado e aí nós fizemos um teste olha o que acontece quando o preço máximo que não é restritivo a non-binding aumenta em princípio não deveria acontecer nada porque naquele minuto naquele dia em que o preço máximo aumenta não aconteceu nada que nem de oferta nem de demanda que justificasse o aumento de um preço que estava abaixo do preço máximo e nós observamos que em geral todos os preços aumentavam na mesma proporção era um preço foco para coordenar cartel o cartel não necessariamente voluntário mas todos seguiam aquilo era um mecanismo em teoria dos jogos com esses dois jogos repetidos aquilo ali era um preço foco que todo mundo seguia aquele preço aí o que nós fizemos nós acabamos com o preço máximo uma das associações do setor veio me falar o seguinte Carlos tem algumas indústrias que estão confusas por quê? porque não sabem qual é o preço como assim não sabem? não porque tinha o preço que era mais ou menos um indicador ali da margem não sei o que eu falei poxa bem vindo ao capitalismo bem vindo ao capitalismo vão ter oferta demanda concorrência buscar o mecanismo de tateamento no mercado pensando na economia austríaca o mecanismo de transmissão de informações então o que está acontecendo nós estamos monitorando os preços dos medicamentos isentos de prescrição em relação aos controlados estão caindo após a liberação do preço máximo olha que interessante nós tivemos agora estamos começando o choque do preço do mercado de gás era um mercado que a Petrobras comprava dois dólares na média lá no poço das international oil companies e vendiam o gás o gás chegava a 13 depois de passar por transporte distribuição e assim por diante nas indústrias as indústrias que dependiam do gás como a indústria de cerâmica indústria de vidro indústria da construção indústria química estavam sendo destruídas pela falta de mercado não havia nenhuma lógica na definição desse preço a não ser um monopolista controlando os fluxos os canais pelos quais o produto passava nós estamos liberalizando o mercado o professor Carlos Langoni aqui da casa também foi um grande parceiro nesse caminho e nós esperamos que o preço caia cerca de 40% nosso gás era um dos mais caros do mundo quando nós tínhamos lá na plataforma os gás mais baratos do mundo a tragédia é real eu me lembro há uma semana uma tristeza de saber que na frente do ministro Bento um empresário do setor de cerâmica de Sergipe que era para ter um gás super barato pegou uma arma e deu um tiro na boca e se suicidou não é apenas uma questão de números de planilhas de modelos de Gauss de R de todas as programações que a gente se tiver eu já não divirto há muito tempo essa destruição dos nossos mercados teve consequências graves sobre o Brasil sobre o brasileiro sobre o empresário que luta dia e noite para sobreviver o Brasil se tornou inviável centésimo sétimo lugar no ranking de doing business centésimo sétimo agora penúltimo em product market regulation nós estamos desfazendo isso tudo o simplifica é um programa de melhoria contínua de tudo aquilo desde os que mais atrapalham que nós estamos implementando acabamos com e-social vamos acabar com bloco K tudo aquilo o que mais atrapalha o empresário nós estamos acabando com tudo aquilo para simplificar e criar um melhor ambiente de negócio no concorrência para prosperidade já começamos então com medicamentos com gás com crédito com cadastro positivo empresa simples de crédito cadastro positivo já estava fora de consideração para ser aprovado tinham desistido de aprovar o cadastro positivo nós recuperamos e aprovamos sem nenhum destaque que o descaracterizasse setor aéreo se alguém duvidava da credibilidade da coerência da vontade da persistência do nosso presidente no caminho de uma economia liberal quando ele vetou a proibição de cobrança de bagagem ele deu um sinal claro inclusive no live dele parecia Milton Friedman falando não porque se cobrar pela bagagem então quem paga mais vai ter que e não usa bagagem é a pior eficiência o mercado acontece isso aí a empresa aérea quer entrar ele deu uma aula de microeconomia nós temos hoje um governo coerente portanto e vem por aí bom fizemos também na construção algumas medidas e vem por aí mercado de cabotagem não faz sentido existem muitas barreiras ao mercado de cabotagem hoje no Brasil faz com que ele não funcione de maneira livre mercado de energia mercado de terras mercado de mídia outro dia nós proibimos que a Fox passasse conteúdo na internet não mas o Cade cometeu um erro isso está sendo discutido na justiça se o Cade cometeu um erro ou não a verdade é que a lei do CEAC do serviço de acesso condicionado na internet que está por detrás dessa discussão ela traz enorme insegurança jurídica e fecha o mercado como todas as nossas leis e como as ações do governo tem determinadas coisas que estão nas ações do governo a Vale não seria uma empresa próspera hoje se ela tivesse feito algumas coisas que os governos anteriores defendiam por exemplo não sei se vocês lembram que o o governo do PT chegou a defender e pressionar a Vale para que ela investisse mais em siderurgia ele dizia que na nova matriz econômica a gente tinha que investir mais em valor agregado e menos em mineração olha o que está acontecendo com as empresas siderúrgicas na época o presidente Cogenel teve um problema inclusive com o presidente da república porque ele disse eu não vou fazer isso eu não vou desrespeitar os meus acionistas investiu mais em mineração teve uma outra pressão na época que foi uma outra divergência sobre navios que dizia que a Vale deveria dar prioridade e comprar navios brasileiros não teriam nós teríamos hoje navios menores com destruição da eficiência do nosso minério internacionalmente também falou não vamos fazer isso o mercado está indo para outra direção os sinais do mercado estão indo para outra direção então nós temos uma série de casos temos por exemplo eu vou dar um último exemplo o turismo náutico esse é um caso para a gente entender como é que as coisas vão erodindo os mercados e fazem com que eles sejam destruídos na Europa hoje já se o faturamento do turismo náutico de barcos de charter principalmente charter já é maior do que os hotéis no litoral do Mediterrâneo um boom turismo náutico é impressionantemente desenvolvido já existem países como a Croácia em que estimativas indicam que os barcos de charter tem maior faturamento que todos os hotéis daquele país no Brasil isso é praticamente inexistente eu estava conversando com o Amir Klink um grande amigo que já navegou 250 mil milhas náuticas em sua vida ele estava falando Carlos eu não posso fazer charter mas por quê? porque eu sou o capitão amador como eu sou o capitão amador eu não posso prestar serviço náutico eu não posso pilotar um barco eu não posso alugar meu barco eu não posso fazer nada disso para isso eu preciso ser capitão profissional ou mestre profissional por que você não então vira capitão profissional porque eu precisaria fazer um curso de 7 anos na marinha mercante em tempo integral se eu não fizer o curso de 7 anos na marinha mercante em tempo integral onde se formam de 20 a 40 capitães por ano eu não posso falei mas como assim é porque esse curso é também para pilotar rebocador de superpetroleiro essas coisas mas se eu tenho um barco de 38 pés um veleiro e quiser fazer turismo náutico eu não posso posso eu usar mas eu não posso explorar profissionalmente e aí como eu não posso explorar profissionalmente o pouquinho que existe no Brasil é tudo irregular como é irregular nenhuma seguradora ofereceria serviço para eles e sem seguradora nenhuma empresa como a Morins que é a maior do mundo empresa de bilhões vai fazer investimento no Brasil ele não vai colocar barcos aqui para que se ofereça charter se não tiver seguro e portanto isso não existe o pouco que existe é irregular o pouco que existe é irregular se nós se a gente está estudando isso fizermos conseguimos promulgar uma lei simplesmente para mudar isso a gente está estudando se é lei se é portaria se é decreto nós vamos destravar milhões de investimentos com milhares de empregos no Brasil com turismo náutico esse é apenas um exemplo do trabalho que nós estamos fazendo dentro do pilar concorrência para prosperidade que é um dos cinco pilares nós acreditamos que os mercados com ferramentas de sinalização de atração de investimento com estímulo a inovação e assim por diante tem um potencial gigantesco para que o Brasil cresça e cresça muito nos próximos anos muito obrigado obrigado Carlos prazer muito grande em revê-lo também eu já não me lembrava que eu lhe dei essa carta lembrava generoso por favor Pio Borges obrigado Bom dia a todos agradeço o convite do meu amigo Tomás Carlos Ivan estar aqui hoje para falar de privatização a privatização há muito deixou de ser um tema ideológico e passou a ser parte da agenda de reforma do Estado que inclui a retomada do crescimento produtividade e abertura da economia na realidade depois dos anos do milagre dos anos 70 quando houve o primeiro choque de petróleo e o segundo em seguida o então ministro da planejamento Reis Veloso criou o segundo PND e que previa aquele programa nacional de papel celulose programa nacional de fertilizantes todo aquele programa de substituição de importações de insumos básicos e bens de capital que criou uma indústria moderna e que e com escala mas que no meio dos anos 80 quando era presidente do BNDES o Márcio Fortes esse ciclo se esgotou quer dizer entrou no período de recessão e que formou-se um grupo no BNDES então de grandes economistas um deles o Inácio Rangel que era um dos da época da Cepal e também Júlio Mourão que é engraçado que economista de origem de esquerda mas que o Júlio tinha sido inclusive preso durante o período militar mas que propuseram uma agenda que eles chamavam de integração competitiva integração competitiva era a abertura da economia para que as empresas progressiva para que as empregas se tornassem competitivas porque após a implantação havia ainda um grau de proteção muito elevado e paralelamente o BNDES dentro do próprio banco o Márcio tomou a decisão de vender as empresas que tinham caído nas mãos do banco por questões financeiras como Caraíba Metais o Zimec celulose da Bahia e estavam causando um prejuízo enorme ao BNDES naquele período então ali foi o germem do programa de privatização quando o presidente Collor foi eleito então foi aprovada a lei 8031 que criou o programa nacional de privatização e paralelamente iniciou-se o programa de abertura da economia que previa uma redução de tarifas ao longo de 5 anos para chegar num nível de tarifa bastante competitivo naquela época esse o programa de privatização naquele período foram só dois anos o governo Collor mas iniciou-se com siderurgia petroquímica e fertilizantes e foi acontecer a famosa privatização da USIMINAS que foi a primeira mas mesmo depois do impeachment a privatização continuou e o Itamar Franco o presidente Itamar Franco privatizou a CSN que tinha se oposto originalmente ao programa de privatização ele mesmo privatizou a CSN que era uma coisa muito simbólica e mesmo depois com o presidente Fernando Henrique então tomou outra dimensão já na área de telecomunicações e sobretudo da Vale que foram que tiveram um sucesso extraordinário o o naquele período já no final do governo Fernando Henrique as privatizações atingiram mais de 100 120 bilhões de dólares incluindo Telebrás Vale Telebrás não precisa nem falar antes da privatização o Márcio mencionou aqui havia 10 milhões de telefones celulares no Brasil hoje tem mais tem mais celular do que a população tem 200 e tantos milhões de celulares a Vale o Carlos mencionou que na época da privatização foi vendida foi estimado o valor dela por 12 bilhões de dólares e chegou anos atrás no período de alta do minério a 200 bilhões quer dizer apesar das interferências que foram tentadas no governo PT de de fazer o Roger investir em siderurgia etc que felizmente não ocorreram na forma para frente ela continua uma empresa competitiva e completamente diferente do que era apesar de ser considerada uma grande uma empresa muito digamos bem gerida mesmo antes da privatização por quê porque era voltada para exportações portanto era preciso que ela fosse competitiva infelizmente a agenda de abertura não foi muito longe quer dizer quando após o impeachment do presidente colo aquele programa de redução progressiva de tarifas foi paralisado durante o governo Itamar e mesmo o governo Fernando Henrique a agenda de abertura não prosperou muito quer dizer não se conseguiu nenhum grande acordo comercial eu lembro quando o SEBRE foi criado há 20 anos atrás os temas da agenda eram ALCA União Europeia e Mercosul quer dizer 20 anos depois a ALCA afundou nunca foi para frente agora conseguimos finalmente depois de 20 anos concluir o acordo do Mercosul com a União Europeia enquanto isso o que acontece a privatização ela mesma durante o governo PT privatização era um nome que eles não gostavam então houve uma evolução semântica e passou-se a chamar de PPP para evitar o tema privatização mas mesmo assim houve um grande retrocesso uma criação de empresas estatais etc que geraram todas essas tragédias que não é bom mencionar o fato é que a taxa de investimento do Brasil que já foi 28% hoje está baixíssima por volta de 15% e o investimento em infraestrutura que deveria ser da ordem de 4% 5% do PIB para pelo menos manter a infraestrutura num padrão razoável ela está um pouquinho superior a 1% quer dizer um valor absolutamente ridículo felizmente com o governo Temer já iniciou-se um processo de reversão dessa expectativa e agora há um aceno muito positivo na reversão sobretudo na agenda competitiva que eu acho que é o o tema que a privatização está de uma forma quase digamos ligada a isso quer dizer a agenda do aumento da competição no Brasil o SEBRE tem uma proposta do ano passado de abertura comercial que foi feita pelo embaixador Graça Lima que propunha a abertura autônoma que se diferencia da abertura unilateral porque a abertura autônoma é uma abertura que você não não ligada a acordos comerciais e digamos da parte do Brasil no entendimento do que o maior beneficiado pela abertura é o próprio Brasil as contrapartidas que houverem são positivas mas o principal beneficiário da abertura é o próprio país de tal forma que o esse acordo do Mercosul com a União Europeia foi um grande um grande passo certamente insuficiente espera-se que esse seja o primeiro de muitos acordos quer dizer o próximo é possível que seja com a Coreia do Sul mas ele certamente ele está na direção correta e embora é claro esse acordo iniciou-se a conversar sobre isso 20 anos atrás a proposta veio a 15 quer dizer os temas desse acordo são temas de 15 anos atrás por exemplo levar mais 15 anos para abrir indústria automobilística é quase ridículo daqui a 15 anos a indústria automobilística não existirá como é hoje certamente será completamente diferente então ele tem um pouco desse anacronismo porque foi concebido num outro período mas é um certamente foi um gesto foi um gesto extremamente positivo e na direção correta quanto a privatização houve uma retomada de 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 dinamismo ao longo do do ano passado já com ainda no governo tem esse primeiro semestre todas as metas estão sendo cumpridas mas eu acho que o grande potencial da privatização será no âmbito da Petrobras e da Eletrobras quer dizer nas subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras o Roberto Castelo Branco já e juntamente com o Décio Odono da Anatel da ANP vinham com essa ideia esse programa de privatização de da de parte da refinaria que é extremamente importante e benéfica para a Petrobras toda ela e sobretudo do gás natural quer dizer eu acho que o gás natural que o Carlos mencionou aqui será uma revolução no Brasil porque o eu não tinha noção desses números mas se o Brasil o Brasil hoje produz mais ou menos 3 milhões e meio de barris por dia se o Brasil vier a produzir 5 milhões e meio 6 milhões de barris o gás associado da produção de petróleo será suficiente para fazer duas Itaipus quer dizer provavelmente uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo então esse gás é um subproduto quer dizer ele é necessário ele é decorrente da produção de petróleo portanto ele tem que ser vendido como é no Texas o Shell Gas a 2 dólares na plataforma e ele pode chegar à indústria por 5 dólares 4 dólares 5 dólares portanto a partir de 2021 haverá uma disponibilidade de gás que será certamente a forma de transição para o no sentido de uma matriz energética com menor teor de carbono quer dizer o gás natural substituindo provavelmente o óleo diesel então é uma oportunidade enorme de investimentos para geração de energia para indústrias de cerâmica e outras como mencionou aqui o Carlos e que será decorrente desses passos que a Petrobras vem tomando da mesma forma quer dizer é curioso que havia um projeto no ano passado de privatização da Eletrobras como um todo eu sempre achei eu conversando com o Alqueres e outros eu sempre achei que era um equívoco aquilo felizmente quer dizer às vezes o governo o Supremo houve aquela decisão a questionamento da venda do TAG lá da aquele para para a Indy no Supremo e o Supremo decidiu que as empresas as mães não podem ser vendidas mas as subsidiárias podem então de uma forma quase transversa eu acho que o programa de privatização da setor elétrico foi para o caminho correto que é a venda dos ativos a minha convicção é de que a soma das partes vale mais do que o todo a venda da Eletrobras como um todo seria uma tragédia quer dizer você tirar a Itaipu de dentro da Eletrobras tirar a usina nuclear de dentro da Eletrobras criar Golden Shares para limitar o poder de monopólio da Petrobras e no fim ter uma empresa que tenha 60% dos ativos de energia no país era uma coisa complicadíssima que a meu ver ia desvalorizar os ativos e a decisão do Supremo levará a um caminho que a meu ver é muito mais interessante tem certos problemas de limitação de qual é o máximo que cada empresa poderá ter mas os compradores estão aí são a Enel a End a Energiza a Neo Energia fora as empresas de tecnologia de investimento como Brookfield 20 então essa privatização será extremamente bem sucedida se for tratada com competência como eu tenho certeza que será e obviamente que a questão do saneamento talvez é a coisa mais trágica que existe no Brasil quer dizer que é boa parte do custo do SUS e da de saúde no Brasil é decorrente da falta de saneamento na maioria da população portanto esse setor é fundamental que o programa de privatização prospere nesse setor de infraestrutura portanto eu acho que o vice-presidente falou aqui da agenda de produtividade então a abertura econômica cujo primeiro passo foi esse do acordo do Mercosul com a União Europeia mas espera-se outro semana passada tive com o ministro das relações exteriores e ele disse que o próximo que está em pauta é o Coreia e e a privatização dos ativos da Petrobras dos ativos da Eletrobras e sobretudo do setor de saneamento serão fundamentais para essa agenda de competitividade que o Carlos mencionou aqui obrigado agradecer muito aos nossos palestrantes Março Fortes Carlos da Costa prazer enorme revê-los Pio Borges mas lamentavelmente nós estamos com apertados no tempo e não vai ser possível maior debate eu acho que tem temos muito pontos aqui que poderíamos discutir mais mas lamentavelmente não será possível então eu peço desculpas em nome da organização por essa falta de maior discussão entre nós então agradeço muito a presença de todos vamos passar então para o nosso mestre de cerimônias obrigado os aplausos agradecem a participação do senhor moderador e panelistas convido-lhes por favor para que do mesmo protocolo na mesa de abertura se posicionem à frente no palco para a foto oficial muito obrigado anunciamos o painel número 2 com o tema o capitalismo e os fatores de produção convido os painelistas para que ocupem os seus lugares no palco senhor Marcelo Neri diretor da fundação Getúlio Vargas Social FGV Social que falará sobre o tema o trabalho e a distribuição de renda senhor João Manuel Melo diretor do Diorf do Banco Central que falará sobre a democratização do acesso aos serviços financeiros e o senhor Paulo Protásio presidente do conselho do Codemec que falará sobre recursos naturais e a sustentabilidade do meio ambiente atuará como moderador o presidente da Sociedade Nacional da Agricultura senhor Antônio Alvarenga este painel também tem a duração de 60 minutos tempo muito bem controlado pelas nossas meninas como senhoras e senhores já perceberam uma palavra o senhor moderador presidente da Sociedade Nacional da Agricultura senhor Antônio Alvarenga bom dia a todos então vamos rapidamente começar o painel porque estamos com um tempo limitado capitalismo e os fatores de produção então passo a palavra para o nosso professor da Fundação Getúlio Vargas diretor da FGV Social Marcelo Neri para falar sobre o trabalho e a distribuição de renda bom dia a todos é um prazer recebê-los aqui na nossa casa queria saudar todos os panelistas Protásio João Manuel nosso moderador Alvarenga então a missão que me foi incumbida é falar sobre trabalho e distribuição de renda eu pretendo falar sobre isso de uma maneira quer dizer falar de distribuição de renda no sentido mais geral da palavra no sentido não só de desigualdade mas também da média de renda olhar não só a distribuição do bolo mas o tamanho do bolo eu acho que é importante essa perspectiva não só porque é daí que a gente extrai o nosso bem-estar social vem dessas duas dessas duas dimensões como também abre-se um espaço para uma abordagem mais cooperativa entre os fatores de produção sair um pouco do velho capital versus trabalho buscar um processo cooperativo então pretendo fazer isso olhando um pouco para alguns dados brasileiros e tentar fazer uma conexão com as discussões de política pública que a gente tem observado já e que vamos certamente adentrar no dia de hoje então vou começar com um gráfico quer dizer eu acho que achei muito interessante a colocação do Thomas que eu agradeço muito pelo convite tem alguns clássicos recentes alguns livros que podem ser talvez chamados de clássicos algumas influências recentes sobre esse debate de capitalismo globalização etc então na minha área área de distribuição de renda tem um livro importante que é o livro do branco Milanovic o outro sem dúvida que até tem o nome de capitalismo no nome é o do Piketty então vou fazer algumas referências a essas obras então esse então esse aqui é o é a evolução da distribuição de renda no mundo de 88 a 2011 é um marco interessante segundo o livro do do Milanovic então basicamente é o famoso gráfico do elefante porque ele tem essa tromba aqui tem esse formato isso aqui basicamente é a distribuição de renda do mais pobre à esquerda os mais ricos à direita e quanto é que avançou a distribuição de renda por centésimos da distribuição então esse é um período importante de transição pós queda do muro de Berlim etc é um período de extrema prosperidade mundial é um período em que a pobreza no mundo coincide também parte com o período das metas do milênio que é o 70% então eu acho que tem um certo paradoxo hoje em dia quando se fala de uma economia mais globalizada um pós muro de Berlim etc se fala muito de desigualdade mas a verdade é que a desigualdade mundial de renda ela caiu justamente pelo efeito China Índia incorporação de pobres ao mercado isso foi de uma maneira avassaladora quando a gente fala muito de desigualdade os problemas de desigualdade a gente está falando de desigualdade dentro dos países que de fato na maioria dos países a desigualdade aumentou mas entre os países do mundo o mundo se encontra bem menos pobre e desigual do que há 40 30 anos atrás obviamente aí nesse gráfico a gente tem três pontos chaves tem aqui o meio da distribuição que se refere ao crescimento da nova classe média chinesa as pessoas foram incorporadas ao mercado a partir de agora a China muda o impacto da China sobre a distribuição de renda porque a China alcançou a média mundial de agora para frente qualquer progresso chinês aumentará a desigualdade não foi assim até então isso vai até 2011 eu vou depois esse ponto aqui é um outro ponto focal é o da classe média tradicional europeia americana etc teve um desempenho menor e depois aqui tem o topo da distribuição mundial de renda que tem sido objeto de vários estudos etc tem um vamos dizer uma plutocracia mundial que por exemplo incorpora no tem um papel de destaque no livro do Piquetit esse período é o período também aqui no Brasil outra referência período pós-constituição de 88 esse aqui que é o gráfico brasileiro depois eu vou tratar do topo da distribuição que eu acho que merece um tratamento à parte então o Brasil nesse período ele teve um crescimento de renda pós-constituição mais forte na base da distribuição foi até 2011 até o começo dessa década talvez seja uma década perdida de fato será em termos de pobreza em termos de vários indicadores mas é um período que a renda cresce mais na base e menos no topo até 2011 e o que houve depois então nesse período só pegar 90 2015 trazendo um pouco mais para cá a pobreza no Brasil caiu 73% caiu 70% no mundo então foi um período bom enquanto durou em termos de pobreza e esse aqui tentando atualizar um pouco só olhando renda do trabalho que a gente tem até agora você tem as retas azuis que é o crescimento da renda média a parte vermelha que é o aumento de equidade ou redução de desigualdade então esse período ele prosperou até começo de 2014 quando o bem-estar da sociedade brasileira aumentava cerca de 6% ao ano era um crescimento robusto era 5% de média mais um ponto de redução de desigualdade então bem-estar resultado desses dois efeitos que vinha crescer a 6% mas rapidamente a gente entrou num período de reversão desse quadro o bem-estar crescia a 6% começou a cair a 7% num período de um ano um ano e meio quer dizer mais do que uma brutal recessão é uma brutal reversão é uma situação de mais 6% para menos 7% o problema não é o menos 7% é que você vinha mais 6% o que acentua o efeito dessa 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 transição nós já viemos aqui atualizando até o primeiro trimestre de 2019 nós estamos a 16 ou 17 meses de aumento de desigualdade de renda do trabalho consecutiva então esse é um ponto a chamar atenção a desigualdade no Brasil ela caiu de 2001 até 2014 ano após ano principalmente desigualdade de renda do trabalho foi o carro-chefe desse processo tal como medido pesquisas domiciliares e a gente tem observado um período em que e nesse período inicial a renda crescia crescia mais forte nos pobres e passamos a ter um período onde a renda começa a cair cair muito e cair mais fortemente para os mais pobres pois a gente tem um período o ápice desse processo foi segundo semestre de 2016 pois começa a normalizar há uma retomada do crescimento até maior aqui nas pesquisas domiciliares do que na própria das contas nacionais mas a desigualdade é alguma coisa que segue crescendo e eu acho que até ajuda a explicar por que está difícil a retomada do crescimento o aumento da desigualdade ela joga um pouco a areia nas engrenagens da economia etc então então um pouco a junção dos dois gráficos a parte brasileira dos dois gráficos talvez sugira que o modelo brasileiro era um modelo que faltava sustentabilidade como de fato os dados indicam mas talvez falte sustentabilidade num aspecto em alguns aspectos mas não em outros se a gente olhar um indicador estrutural que é o IDH o índice de desenvolvimento humano que congrega expectativa de vida educação além de renda o Brasil de 91 até 2010 o IDH sai de 85% dos municípios com o IDH muito baixo basicamente é o nível africano de hoje para 0,6 de 85% para 0,6% 20 anos então alguma coisa estrutural aconteceu no Brasil nesse período expectativa de vida que era 3 anos aumentando aumentamos um ano de expectativa de vida a escolaridade no Brasil foi o principal na verdade propulsor desse processo então não é que o Brasil não fez o dever de casa em termos de estatísticas sociais básicas isso de fato aconteceu na minha visão o problema brasileiro é essa conexão não é falta de investimento social básico é falta de conexão com a economia se a gente pegar esse aumento de 3 anos de expectativa de vida o que é uma grande vitória da sociedade brasileira acho que talvez o principal indicador a gente fez tudo isso sem uma reforma da Previdência a gente não adaptou o sistema ao grande ganho que o sistema obteve então o Brasil gasta hoje quase 14% do PIB em Previdência se eu pegar o Japão que é a nação mais longeva do mundo gasta 10 e o Brasil tem 350% mais idosos do que menos idosos do que o Japão o Japão tem então o Brasil tem um sistema que ele fez conquistas sociais importantes mas não fez adaptação econômica se a gente olhar para um outro indicador que é um indicador de que tem sido muito falado aqui produtividade comparar com a Coreia o Brasil é um país que ele vive de duas formas esse gráfico ele junta produtividade do trabalho no eixo vertical e no horizontal anos de estudo até 80 a escolaridade média de um brasileiro era menos de 3 anos de estudo 3 anos de estudo olha o efeito do milagre aqui o milagre conseguiu fazer uma coisa fantástica ele aumentou a produtividade sem deslocar um milímetro de educação a gente andou na vertical e depois do milagre depois do salto de produtividade do milagre que deve ser ressaltado o Brasil andou na horizontal a escolaridade aumentou sem que a produtividade aumentasse então o Brasil ou andou na vertical só a produtividade crescia sem escolaridade ou andava na escolaridade sem aumento de produtividade ou seja ao contrário da Coreia que anda na diagonal aceleradamente aumenta nas duas dimensões então quer dizer basicamente isso reforça um pouco esse diagnóstico o que falta no Brasil é conexão com a economia a gente gerou uma escolaridade que até aumentou a expectativa de vida etc mas não aumentou algo que é fundamental para dar sustentabilidade para o modelo que é a própria que é a própria que é a produtividade então é um modelo sem sustentabilidade econômica se a gente olhar então acho que a reforma do ensino médio que buscam conexões entre educação e economia mercado de trabalho são absolutamente importantes é onde a gente a gente pecou para uma educação pouco voltada para o mercado de trabalho aqui o meu tempo é curto tem-se uma referência importante no debate internacional com impactos importantes no debate de distribuição de renda brasileiro é o trabalho do Piqueti que lança a mão do Tomás Piqueti dados de imposto de renda e esses dados tem sido muito usados para questionar todos esses dados que eu tenho mostrado aqui será que a desigualdade no Brasil caiu de fato quando basicamente que essa literatura faz incorpora dados das pessoas mais ricas usando dados do imposto de renda o que esses dados mostram é que a desigualdade ela caiu menos do que se pensava quando você combina isso ela é mais alta ela tem um índice de Gini 11% maior só que os mesmos dados mostram um crescimento de renda muito mais alto do que a gente acreditava a renda de acordo com os dados combinados do imposto de renda cresceu de 2007 a 2011 10% ao ano em termos reais foi um novo milagre econômico que eu infelizmente acho que não aconteceu o ponto que eu quero chamar a atenção é que os dados se você olhar só para a desigualdade você tem uma ideia se você olhar para a média você parece que você viveu num outro país que não é o nosso país existem problemas de mensuração que eu quero chamar a atenção então eu acho que no Brasil as indicações são que a renda cresceu cresceu mais entre os mais pobres durante um longo período de tempo mostra que isso é possível ser feito agora o que a gente pecou foi na conexão com a economia essa visão dos fatores de produção que esse painel que esse painel traz então eu acho que é então eu acho que antes da gente pensar num capitalismo 4.0 talvez a gente tenha que se recordar que a gente nosso capitalismo talvez seja 1.0 quer dizer a gente tem uma transição longa para ser feita quer dizer a gente avançou em escolaridade avançou em expectativa de vida que são valores fundamentais mas acabou se esquecendo de lições básicas de conexão com a economia eu fico por aqui muito obrigado muito obrigado Marcelo eu queria antes de passar a palavra para o diretor do Banco Central parabenizar o Tomás Tosta de Sá por esse belíssimo evento o Tomás é um lutador persistente pelo Rio de Janeiro realizar esse evento no Rio de Janeiro são poucos eventos ainda que são realizados já a dia muitas coisas já mudaram para São Paulo mas o Tomás está ali firme e forte batalhando pelo Rio de Janeiro junto aqui com a Fundação de Atulio Vargas parabéns Tomás e eu queria avisar o pessoal que está lá fora que está cheio de lugar vazio aqui dentro então as pessoas que estão às vezes lá fora vendo pelo telão tem lugar vazio aqui e poderiam assistir mais próximo dos palestrantes então eu passo a palavra agora ao doutor João Manuel Melo que é diretor do DIOF do Banco Central o DIOF do Banco Central é a diretoria de organização do sistema financeiro e ele vai falar sobre a democratização do acesso ao serviço financeiro bom dia queria agradecer a Fundação Getúlio Vargas e ao Codemec ao Tomás o convite gentil para participar desse painel esse é um painel instigante que se segue ao outro também bastante instigante Marcelo o tema do painel são os fatores de produção Marcelo tratou de alguns aspectos do fator de produção que é o trabalho eu vou tratar do outro fator de produção que é a intermediação financeira o capital antes disso Marcelo trouxe uns dados que são muito importantes para a contextualização do desempenho econômico do Brasil nos últimos 30 anos eu queria começar fazendo alguns comentários importantes como o Marcelo se nós pegássemos o começo dos anos 80 que é um marco a renda per capita do brasileiro era mais ou menos 25% da renda per capita de um americano hoje esse número era mais ou menos 20% isso significa que ao contrário do que normalmente se esperaria que houvesse convergência das rendas houve uma pequena divergência acho que o nosso desempenho aquém do esperado do que nós podemos na média ele veio com distribuição de renda mas o desempenho da renda per capita foi um pequeno que nós podemos fazer com absoluta certeza é importante ter um diagnóstico claro da razão pela qual isso ocorreu vendo os gráficos do Marcelo claramente não é pela acumulação de capital humano ou não como ela normalmente é mensurada que é o número de anos de escolaridade de fato a diferença de número de anos de escolaridade entre o brasileiro e o americano caiu ironicamente tampouco é pelo segundo fator de produção que é o que eu estou vou tratar aqui que é o capital na terminação financeira o estoque de capital a diferença de estoque de capital também caiu entre o Brasil e os Estados Unidos não que não haja diferença há diferenças grandes tanto no número de anos de escolaridade quanto no estoque de capital mas essa diferença essas duas diferenças diminuíram então se fosse por elas deveria ter diminuído a diferença de renda per capita e ela aumentou a diferença a razão pela qual aumentou é a parte não explicada a gente também chama de produtividade é como você mistura as coisas e como você mistura as coisas está intimamente ligado como sempre a vários fatores um deles é a alocação de capital outro é a qualidade desse número de anos de escolaridade e aos incentivos que o mercado de trabalho sinais e incentivos que o mercado de trabalho dá às pessoas que se educam ou seja não é a falta talvez a falta de investimento em educação mas onde esse capital humano é usado mas eu estou aqui para falar do outro fator que é o capital em termos de ação financeira que é a alocação do capital é como você pega poupança tanto doméstica quanto externa mas pensar domesticamente você aloca ela para investimentos produtivos e ou para suavização do consumo das famílias e aqui é o papel crucial da intermediação financeira antes de entrar no que é agenda para o futuro acho que é importante contextualizar e acho que Marcelo contextualizou um ganho enorme aqui no fator trabalho que é a melhoria da distribuição de renda pelo menos que houve até o começo dessa década acho que ela é notável deve ser notada no que se refere a intermediação financeira acho que é preciso contextualizar duas coisas se qualquer um eu convido qualquer um a entrar no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil há dois objetivos o Banco Central do Brasil tem dois em sua missão tem dois objetivos um é manutenção do poder de compra da moeda e o segundo objetivo dentro dele há dois objetivos vamos dizer sub-objetivos uma estabilidade do sistema financeiro nacional e outra eficiência do sistema financeiro nacional com relação ao primeiro objetivo acho que a história brasileira nos últimos 30 anos é uma história desde 94 para nós é uma história de grande sucesso a história da estabilização monetária e a queda da instabilidade macroeconômica que permitiu muitos movimentos positivos com relação ao segundo objetivo dentro do qual repito há dois objetivos estabilidade do sistema financeiro e eficiência do sistema financeiro é inegável que nós atingimos uma parte desse objetivo de maneira extremamente bem sucedida o sistema financeiro brasileiro é bastante estável tanto é que ele sobreviveu a uma recessão a queda de renda per capita com poucos precedentes na nossa história na história ocidental sem grandes abalos à estabilidade do sistema financeiro é uma crise que não foi nem causada por uma crise bancária e nem teve consequência a uma crise bancária acho que isso é preciso notar e é preciso lembrar que estabilidade do sistema financeiro e estabilidade do poder da moeda são valores sociais importantíssimos que nunca devem ser menosprezados mesmo depois de vários anos que essas conquistas estão aparentemente solidificadas acho que talvez as gerações com mais experiência tenham vivido tanto a instabilidade macroeconômica quanto crises bancárias saibam bastante bem e é preciso que essas lições fiquem para as próximas dito isso a gente tem que olhar para o futuro e é muito bom que boa parte é público então os senhores presidente Roberto Campos Neto eu e o diretor Bruno Serra fomos sabatinados pelo Senado Federal pela Comissão de Ações dos Econômicos do Senado Federal no dia 26 de fevereiro e foi uma das primeiras sabatinas de presidentes ou diretores de Banco Central nas quais o tema principal não foi a taxa básica de juros tampouco a inflação o tema principal foi o spread bancário e o preço do crédito bancário que relaciona-se a um dos dois sub-objetivos estabilidade é o segundo deficiência do sistema financeiro nacional os temas que recorrem no debate público que é bom que eles recorram significa na verdade um sinal de avanço institucional porque nós de novo não estamos mais discutindo tanto a manutenção do poder de compra da moeda a inflação está ancorada nas metas de inflação que são historicamente baixas tampouco estamos discutindo estabilidade e sim estamos discutindo a parte da eficiência e a essa agenda que agenda daqui pra frente eu disse no meu pronunciamento na sabatina em fevereiro que a agenda de melhoria da alocação de capital a melhora da intervenção financeira tem pelo menos três pilares tem um pilar de aumento de segurança que é da segurança às garantias e aumento da transparência e da simetria de informação tanto entre credores e tomadores quanto entre credores eu vou explicar um pouco melhor vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso dois aumento de competição acho que há um um diagnóstico que ele ele muitas vezes confunde concentração de ativos bancários com competição relevante é competição e menos concentração só é relevante no no seu potencial efeito sobre a falta de competição é preciso ter esse diagnóstico claro porque para atacar o problema correto não atacar a febre e sim atacar a causa da febre e três a maior participação dos capitais privados na intermediação financeira isso quer dizer o aumento dos mercados de capital privados aumento de mecanismos e entes não exatamente bancários mas que fazem um papel parecido com os bancos para aumentar a competição esse terceiro componente ele inevitavelmente passa por uma revisão da da estratégia que foi seguida durante muitos anos e talvez tenha sido aumentado num período não o último recente mas o penúltimo recente o aumento da estratégia do direcionamento de crédito subsidiado a boa notícia essa agenda já começou o pilar principal dessa agenda é a diminuição da taxa básica de juros e da curva longa de juros a diminuição da curva longa de juros é é um fato fabuloso positivo para o país um ele torna os mecanismos de compensação de subsídio de crédito menos necessários portanto nós podemos passar boa parte da da intermediação financeira para o setor privado sem maiores custos de curto prazo isso já começou no no principal balizador do financiamento dos empréstimos do BNDES com a taxa de longo prazo nós já vemos um movimento claríssimo do setor privado substituindo um pouco a diminuição do crédito direcionado ou seja aquela aposta que se nós tivéssemos uma curva de juros básica em níveis apropriados nós podíamos começar a diminuir um pouco o crédito subsidiado e introduzir o crédito e não só o crédito mas a intermediação financeira dos mercados de capitais privados que eles viriam e de fato estão vindo então essa é uma parte que já o barco um pouco já zarpou e já está navegando com certa tranquilidade agora dentro da intermediação financeira privada mesmo nós temos um serviço grande para fazer na melhoria do desempenho ele se dará como eu disse com melhoria das garantias que são depositadas para tomada de crédito com maior disseminação de informação sobre devedores sempre com segurança de informação e segurança de diversidade de dados e acesso equânime à informação por vários potenciais ofertantes de crédito para que aumente a competição o secretário especial de produtividade Carlos da Costa citou aqui o cadastro positivo ele atinge na verdade aos dois objetivos um ao objetivo de aumentar a informação que os credores têm sobre os devedores inclusive nesse caso informação positiva quando eles tiveram um bom desempenho de repagamento isso diminui o risco e diminui as taxas de juros e o cadastro positivo também dá acesso igual ou muito mais simétrico à informação às fintechs por exemplo que agora poderão porque elas sabem melhor quase tão bem quanto os os bancos que já atuam o desempenho de crédito dos tomadores elas terão mais capacidade de subscrever crédito toda agenda de melhoria da qualidade das garantias é uma agenda é uma agenda difícil é uma agenda a respeito do encanamento do sistema financeiro nacional ela é técnica ela aparentemente ela passa desapercebida mas seus efeitos são tremendos não tem país que tem um sistema financeiro bem sucedido nos quais as garantias não tem segurança e o Brasil já começou nesse caminho nós é uma coisa que é importante dizer que ela é de vários governos vou citar duas aqui sempre que nós demos segurança as garantias as taxas de juros caíram e caíram muito foi assim com a consignação em folha de pagamento para os empréstimos pessoais foi assim com a alienação fiduciária para os financiamentos de automóvel e financiamentos imobiliários será assim com a duplicata eletrônica para o desconto de recebíveis de recebíveis de duplicatas mercantis está sendo assim já com o registro de garantias de recebíveis de cartão de crédito para o capital de giro de pequenas empresas e para o varejo não tem segredo dá segurança nas garantias a taxa de juros cai cai rapidamente e cai muito dois a agenda de competitividade cadastro positivo é uma mas o banco central anunciou o que é a parte crucial da agenda de competitividade que é o chamado open banking open banking basicamente é a ideia de que qualquer um poderá com o consentimento do indivíduo fornecer os serviços bancários acessando a sua plataforma bancária atual então na verdade toda informação hoje que pode estar represada nos bancos por exemplo ou bancos ou entidades financeiras que servem aos clientes ela será democratizada e aberta para os seus competidores e principalmente para os entrantes as fintechs que são a grande aposta concorrencial aqui o banco central também já formulou e já está em prática uma caixa regulatória mais leve e mais barata para diminuir a entrada de autorização para as fintechs especial para as fintechs não é leniência prudencial não é o princípio de que simetria muitas vezes envolve tratar diferentemente os diferentes se você impõe mais risco sistêmico seu tratamento regulatório é mais pesado se você impõe menos risco sistêmico seu tratamento regulatório pode ser mais leve e com isso diminuir os custos de entrada e aumentar a competição essa caixa regulatória é uma delas por exemplo a sociedade de crédito direto já é um sucesso os entrantes estão acessando e virá daí a solução para quaisquer problemas competitivos que possa haver na indústria da internação financeira brasileira outro lado importante são as plataformas de distribuição de produtos de investimento que impõe põe um desafio concorrencial importantíssimo aos atuais incumbentes porque parte de quaisquer problemas competitivos que há está também por exemplo o fato de que você tem acesso ao tal do funding a poupança as plataformas de investimento elas deixam esse acesso mais democrático aumentam o acesso da população a produtos de investimento mais rentáveis e permitem entrada a agenda do Banco Central é sempre com segurança sempre mantendo e tendo em mente um dos pontos do segundo objetivo das missões da missão do Banco Central do Brasil que é manter a estabilidade do sistema financeiro nacional permitir a entrada e permitir o aumento de concorrência só para finalizar esse aumento nós vemos materializado cabalmente no que a gente convencionou chamada Guerra das Maquininhas hoje que é foi produzida pela desverticalização entre bancos e credenciadoras de cartão de crédito a penetração de cartão de crédito aumentou brutalmente com o preço se reduzindo e as taxas de descontos reduzindo e melhorando o acesso a crédito para um segmento importante inclusive gerador de muito emprego que é o segmento das pequenas empresas especialmente do varejo então a agenda muito em linha com o que descreveu o secretário especial Carlos da Costa aumento de competição dar seguranças garantias para dar segurança ao ambiente de negócios e com isso fazer com que a alocação de capital melhore e melhore e aumente o acesso a preços mais razoáveis ao crédito interno de ação financeira de modo geral muito obrigado muito obrigado doutor joão 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 melo diretor do banco central depois no próximo painel vocês vão ter oportunidade de assistir o tito rio falar sobre um outro um outro instrumento que é a empresa simples de crédito que é não está regulado no banco central mas é também um fator de mais uma possibilidade de crédito agora nós vamos passar a palavra para o doutor Paulo Protássio o doutor Paulo Protássio ele é ele é muita coisa ele é ele é presidente de várias instituições aí eu vou resumir assim o Paulo Protássio o showman o Brasil ele tem um mote que ele fala o Brasil está em nossas mãos fala aí Paulo Protássio está em nossas mãos mesmo? eu acho que sim a demonstração está sendo feita aqui pelo nosso engenheiro Tomás o ano passado nós tivemos aqui a mesma reunião uma parte central é a única que estava marcada reservada então só tinha direita e esquerda e era pré eleição ou seja a discussão da direita e esquerda imperava e eu usei muito esse processo porque ela me impressionou que realmente o vazio do centro ele é muito desafiante e o Brasil precisa entrar nessa e eu quero dizer Tomás que você está tendo sucesso graças ao Codemec te apoiando na verdade ao seu lado estava sentado o Molina e o Molina ano passado estava em palco e aqui ele estava providenciando para a gente o choque da Previdência mostrando que o Brasil estava ficando velho e que de repente todos nós estaríamos em uma enorme casa de baralho sem poder tirar as cartas se resolveu então a expectativa era de que a gente continue a fazer isso eu confesso a vocês que o Morão encheu as minhas medidas ou seja eu fiquei muito muito tranquilo muito satisfeito em ver o vice-presidente levantar no improviso seu de uma forma ordenada organizada absolutamente profunda no sentido daquilo que era a mensagem que ele estava dando ele dizer que na verdade nós vamos caminhar para o centro nós vamos caminhar para a realização de alguma coisa que a combinação desses valores possam nos levar então eu eu queria contribuir porque na verdade eu estou querendo agradecer ao Bernardo Silva pelo falta dele não poder vir de São Paulo me dar a chance de eu estar aqui no palco principalmente porque eu acho que esse segundo fórum Thomas ele marca uma posição que deveria ser de continuidade essa ideia sua de colocar na internet uma plataforma para dar continuidade à discussão de hoje eu acho fundamental porque a gente precisa enriquecer esse trabalho da ação da incorporação dos valores que foi falado pelo Morão novos e tudo que aqui foi dito antes foi nesse sentido ou seja na verdade desenvolvimento não pode deixar de ser sustentável ele também não tem muito que fazer na sua forma de ser interpretado hoje mais do que nunca e ficou claro também na primeira parte do nosso quadro de que essa determinação da mudança tecnológica é absolutamente coerente ela é desafiante ao ponto da velocidade se ela não tivesse a velocidade que está tendo ela jamais poderia ser digamos assim imaginável de difícil principalmente pela articulação do que seria o legal e o ilegal o Carlos aqui na sua apresentação falou do link no sentido dele não poder fazer uma empresa por conta de um impedimento de uma interpretação de uma burocracia então essa operação eu acho que a gente poderia talvez colocar aqui em termos de sustentabilidade a inversão da pirâmide ou seja não há mais solução em Brasília há uma solução sim na base e essa eu acho que é a municipal Márcio ou seja a cidade hoje é que está em jogo no processo do novo papel brasileiro é dentro dessa competência que a gente vai fazer a mudança não só da instrumentação nova de novas ações financeiras uma implementação nova para mim espetacular que é o Fintech ou seja tudo isso está nascendo de uma forma como se fosse um campo já plantado semeado e que poderá vir a ser colhido em muito pouco tempo então essa expectativa dessa inversão eu acho que deveria estar em cima da nova visão que é a metrópole a área metropolitana no Brasil ela foi já definida e em especial o Rio de Janeiro tem um enorme potencial para ser o caso exemplo desse processo ou seja a lei complementar 184 que foi aprovada no dia 28 de dezembro do ano passado da nossa alerje ela cria a entidade e a autoridade metropolitana ela cria inclusive uma saída para aquele quadro confuso hoje instável que o próprio Estado se colocou em que ele não pode ter a garantia que seus fundos não serão atingidos o sequestro de recursos pode ocorrer no caso da área metropolitana não até um fundo recém criado que está em forma de sua construção poderá vir amanhã ser instrumental para essas novas formas de relacionamento da construção do mercado financeiro então acho que se a nossa visão pudesse ser caminhada por aí eu faria disso o caso exemplo que o próprio trabalho que foi feito no Rio de Janeiro para criar essa área metropolitana fosse o case a nova visão como construída pelo Banco Mundial ela está em cima de quatro pilares o primeiro pilar na realidade é o pilar econômico esse pilar ele transita de uma forma clara que nesses últimos anos ocorreu entre que você sai do plano rural para o plano urbano onde a cidade realmente concentra todas as partes principais da relação da melhor vida para a sua cidadania é onde reside grande parte dos seus desafios então acho que esse primeiro ponto em relação à parte econômica pode ser complementar bastante forte também com o pilar dois que o próprio banco indica que é o social ou seja a inclusão numa cidade ela se faz de todas as formas mas principalmente quando você tem a relação trabalho residência quanto mais próxima essa relação for maior é o ganho da ação da própria produtividade da própria vida dentária da sua cidade e eu acho que nós estamos dentro desse desafio tendo que recriar aquilo que seria na realidade o desafio ambiental o desafio urbano hoje nos obriga a olhar isso com enorme importância e o mais incrível é que dentro do plano da área metropolitana do Rio de Janeiro a gente tem tradicionais problemas quase que desafios que não foram vencidos a começar pelo próprio problema da Baía de Guanabara aqui se falou também o mecanismo de transporte uma ação de certa forma usando a água ou seja aquilo que seria de acesso mais razoável mais rápido mais econômico e de maior quantidade de deslocamentos e aqui no Rio de Janeiro não se usa isso mas está se preparando para tanto ou seja hoje o programa de estratégia urbano aprovado por essa mesma lei proporciona a 22 municípios do Rio de Janeiro uma nova perspectiva e uma nova vida o terceiro pilar que acho que é importante nós termos como referência na realidade é o crescimento do urbano sustentável ou seja não é mais tolerável uma cidade perder aquilo que ele tem de alguma forma como ganho para ser alguma coisa que seja em prejuízo a sua atividade saneamento faz parte a operação de saneamento é absolutamente importante o próprio quadro que aqui está e foi como foi comentado pelo próprio Carlos Costa quando ele fez aqui a referência o desafio do saneamento não é mais só de uma cidade é de todo o país e o governo federal está se preparando para tanto o que nós precisamos é nos preparar para que essa política nova que venha seja totalmente aproveitada e quanto mais rápido isso for feito maior será o efeito também em relação à própria cidadania o quarto pilar que eu acho que é fundamental também e de enorme importância é a governança eu acho que aí reside o nosso maior desafio ou seja quanto quanto tempo a gente vai precisar para fazer chegar o novo ciclo que o Márcio forte se apresentou quanto tempo a gente vai precisar para fazer com que a produtividade ou o interesse de uma ação de um Brasil 4.0 seja abraçado quanto tempo a gente vai levar como indicador que aqui foi falado em que nos coloca numa ação regressiva ou seja em vez de nós subirmos na tabela a gente desce então essa forma de encarar é que eu acho que vai ser o trabalho que se segue a esse seminário e a mobilidade do procedimento vai estar na cidadania o seu resultado vai estar na cidadania daí Antônio o Brasil está nas nossas mãos muito obrigado e é que ele ia falar o Brasil está nas nossas mãos entendeu então Tomás tem algum tempinho aqui não encerrou encerrou ah então já chegou ali então muito obrigado a todos nós agradecemos ao moderador presidente Antônio Alvarenga e também aos painelistas por favor posicionamento para a foto oficial e já anunciamos o painel de número 3 o último desta manhã com o tema inovações do capitalismo como palestrantes convido o economista Paulo Rabelo de Castro e falará sobre o papel no desenvolvimento das nações professor Antônio Botelho da Universidade Cândido Mendes que falará sobre alternativas de capitalismo e o gerente de políticas públicas do SEBRAE do Rio de Janeiro Tito Riff que falará sobre o papel do SEBRAE na inovação para micro e pequena empresa atuará como moderador o diretor da FGV EPGE Rubens Penha Cisne este painel tem a duração de 60 minutos sendo 15 minutos distribuídos para cada palestrante uma palavra o moderador o diretor Rubens Penha Cisne do SEBRAE Boa tarde a todos é um grande prazer fazer a moderação dessa sessão agradeço ao convite do amigo Tomás Tosta de Sá nós vamos ter uma hora de painel então a princípio eu acho que a participação da audiência é muito importante senão nós poderíamos estar na internet ao invés de estarmos aqui ao vivo portanto eu vou pedir aos palestrantes iniciando aqui com o Paulo Rabel de Castro que falem durante aproximadamente 10 minutos para que depois a gente tenha a possibilidade de participação do público Paulo por favor bom dia a todos e a todas muito obrigado aos organizadores desse encontro em particular ao meu querido amigo Tomás Tosta de Sá pela oportunidade de estar com vocês hoje compartilhando um tema espinhoso mas necessário no país e muito mais pela companhia dos ilustres panelistas eu gostaria de destacar com especial um amigo de Leto não vejo o suficiente mas é de Leto que é o Tito Riff e cumprimentar também o Botelho eu gostaria de ser bastante breve apoiando a ideia importante do nosso coordenador que é uma pessoa que eu quero cumprimentar com especial carinho Rubens Benzins é um dos poucos economistas que de fato se destaca pela importância dos temas que ele seleciona como temas de vida e de análise e são temas que eu acompanho também e é o tema de hoje eu gostaria de ser breve o tema não comporta tal brevidade mas já dado meu currículo já não fui ao pódio para já não correr o risco de exceder muito mais que uns 50% do tempo que me é concedido de qualquer maneira eu gostaria de abordar a questão dessas supostas inovações do capitalismo que são variadas vou até depois recomendar um livro que semana passada estando na bookstore da minha querida e antiga Universidade de Chicago tive a oportunidade de topar com ele e que recomendo a todos em termos de leitura e eventualmente até algum abnegado que o traduza porque vale a pena ser exatamente o tema das inovações no capitalismo o objetivo nosso em homenagem principalmente aos mais jovens possíveis estudantes e jovens profissionais da economia em homenagem a eles eu gostaria de falar do tema de por que que o capitalismo no Brasil é tão desfuncional e me situar no território Brasil nós precisamos de dar foco para as nossas discussões dada a premência de todos os fracassos alguns retumbantes e outros insidiosamente escondidos com os quais nós temos brindado pelos últimos 50 anos a população brasileira e portanto fazendo já desde já viu Rubens aproveitando a oportunidade na nossa casa que é a FGV onde compartilhei daí a nossa proximidade contido tanto se esforço não vou dizer a partir de que década porque o número é meio pornograficamente antigo mas que dá uma medida de que não é por força de expressão que nós podemos dizer que há 50 anos fracassamos estamos fazendo talvez esta reunião do nosso abnegadíssimo Tomás para comemorar talvez o cinquentenário do fracasso do Brasil como um regime de acumulação capitalista vamos então nesses 10 minutos tentar defender essa tese e ao mesmo tempo não do ponto de vista iconoclasta mas do ponto de vista quem sabe construtivo para abrir alguma avenida de pensamento e que saia de ação isso já é muito mais difícil ação exigiria o plano político sobre o qual não vamos tratar para evitar teorização inútil já passei da idade imaginemos o sistema capitalista como um mecanismo um sistema de mais já cinco minutos tempo aqui passa rápido de três polias de transmissão elas três tem que funcionar bem para que o sistema capitalista tal como entendemos especialmente neste século de novidades século 21 funcione bem nós normalmente nos fixamos muito como profissionais inclusive a mídia também na polia do meio que ela precisa da transmissão da polia anterior para poder transmitir para a seguinte a polia do meio é a polia da produção capitalista a anterior é a polia da decisão capitalista onde ali o fator volitivo a vontade de investir e alguém quisesse já começar a teorizar que não deve a função investimento a equação de investimento ela está ali nessa primeira polia que é a decisão de investir a decisão de capitalizar que transmite dependendo da força dessa decisão para o sistema que é de produção e aí vamos ter o PIB etc que é onde normalmente as discussões ocorrem onde os fatores da produção se encontram inclusive com o capital e formam lá um Y qualquer um PIB qualquer e depois a terceira polia porque imediatamente geram-se pagamentos e há uma apropriação capitalista portanto decisão capitalista produção capitalista e apropriação capitalista nesta terceira polia nós somos um verdadeiro vexame mundial pelos motivos que eu alegarei em dois minutos e meio dada a placa a apropriação temos problemas sérios graves mas pelo menos ela é mais lembrada pelo menos quando a gente lembra por exemplo de segurança dos contratos estamos dando um apoio ao regime de produção capitalista quando nós falamos de um sistema de preços livre dos controles estranhíssimos mas que eram realidade minha e do Tito por exemplo nos anos 70 que emperravam a máquina de produção no agronegócio que nem tinha esse nome é um exemplo só corriqueiro que vocês nunca vão se lembrar nem saberão se nos dar história econômica sunab controle do preço da Xande dentro num açougue carioca e coisas que hoje estão no folclore mas que passaram por controles gerais de preço inclusive controles sucessivos e pior com o apoio maciço da classe de economistas do Brasil que mostra a nossa imensa capacidade de apoiar coisas erradas ou que não fazem sentido algum em nome do maior bom senso que aparentemente a proposta encerra em determinado momento mas o sistema de produção tem por exemplo uma agência para velar para concorrência tem um sistema de preço um pouco mais liberado então deixemos essa questão da produção capitalista por conta dos demais painéis vou fazer apenas dois comentários só porque o sistema capitalista não funciona ele não funciona não funcionará não funcionava bem antes neste governo que se propõe liberal funcionará um pouco pior um pouco pior frustrando as nossas melhores e mais simpáticas expectativas porque ele não tem o viés de olhar para a decisão capitalista e para as regras de apropriação capitalista o liberal já tem uma certa aversão para discutir a apropriação faz muito mal num país iníquo desigual como é o Brasil não olhar como se apropria uma boa parte da perda da pouca concorrência que temos entre pessoas desiguais 200 bilhões de brasileiros 210 milhões como presidente eu não posso ficar errando muito quase 210 milhões de brasileiros tratados desigualmente cujos sistemas de apropriação são iníquos e portanto essa polia não retransmite de novo para que ela estaria ligada assim no nosso imaginário a nova decisão de investir que é a primeira polia se você apropria bem a tendência é que as pessoas se animem em investir mais dependendo da eficiência marginal do capital e outras considerações técnicas não vem ao caso voltemos por um momento para a primeira polia que é a própria decisão de investir e de capitalizar praticamente impossível o fim ainda vai demorar mais um minutinho mas estamos próximos do fim porque a decisão capitalista capitalista no Brasil ela está completamente subvertida por um sistema de taxa de juros absolutamente pornográfico que nós temos não há meses ou há anos por um motivo qualquer por uma necessidade de segurar a demanda ou qualquer outra coisa a estrutura de taxa de juros com as suas imensas distorções remonta aos papers de um grande economista sentado aqui na primeira fila e aí vou citá-lo recitá-lo e ele já sabe que é o Carlos Roberto Contador juntos nos encontrávamos nos inícios dos anos 80 e por isso digo a vocês mais jovens tentem uma outra maneira que não seja perder uma manhã inteira ouvindo a charopada de velhos que não conseguiram fazer as coisas funcionar porque se dependesse de papers ilustrados magníficos como o do Cláudio que era quem nos escrevia a parte financeira de não sei quantos programas de governo nós já teríamos feito alguma coisa com os militares que precederam ao seu Mourão que agora é general mas que não passava nem de capitão quando nós já estávamos escrevendo planos de governo para o país que não quer mudar ou para o país cujas elites recusam-se a fazer a mudança que o país precisa fazer nós então só cito taxa de juros que não dá mais tempo a decisão capitalista no Brasil completamente subvertida eu ouvia pelo telão antes de entrar aqui nem tenho prazer de conhecê-lo diretor do Banco Central Banco Central de que país ele falava português mas era daqui do Banco Central brasileiro Tomás porque me parece que estava em outro lugar do mundo um sistema totalmente oligopolizado e em que e aí saltamos para a terceira polia muito mais poderia ser dito da decisão de investir porque obviamente investir é muito perigoso no Brasil poderíamos em homenagem a um grande financista que está aqui presente professor Manuel Jeremias pedir só que vocês fizessem um cotejo entre a rentabilidade histórica secular da renda fixa com a renda variável com a renda variável e perguntar bom no primeiro livro no primeiro capítulo do curso de finanças está que a renda variável tem que rentabilizar mais o capital do que a renda fixa mas não aqui no Brasil aqui em homenagem ao Ney Ney Brito que é o papa das finanças quantos artigos escritos denunciando que aqui é uma inversão absolutamente estúpida brutal da rentabilidade de uma renda fixa supostamente sem risco versus a renda variável só isso já tinha que puxar a cordinha e dizer para país vamos estabelecer um novo começo para que o mercado de capitais seja o mercado de capitais vamos para a terceira polia para concluir em parte a resposta está na terceira polia que meio que explica o que acontece nas tremendas imperfeições disfunções completas da decisão de investir é que existe uma coisa chamada desgoverno que a gente chama de governo que faz o crowding out cada vez mais grosseiro brutal de tudo que se produz na segunda polia não importa o que como se faz aí vejo economistas colegas meus dizerem que o brasileiro poupa pouco mas como poupa pouco se a apropriação ela é praticamente toda feita e cada vez mais de moda carnívoro pelo sistema de governo cujos déficits públicos constituem há pelo menos 40 anos a fonte central do processo e que continua não sendo atacado de forma alguma de modo absolutamente claro ele pirou ele é que não tem estado no país estamos fazendo a reforma da previdência que em 10 anos vai fazer perto de um agora é perto de um trilhão passo aqui nesta augusta casa mais um prognóstico talvez o último deste pior dos economistas que por aqui passou não vai fazer se fizer de economia nem mesmo metade estou sendo conservador dos tais do tal trilhão não vai chegar sabe por quê porque os economistas da oferta não pensam na demanda que são que é a única aula que tem que ser dada nos cursos de economia a oferta e a demanda se a gente faz o que estão fazendo com as regras de acumulação do INSS que é onde repousa exclusivamente a reforma praticamente a reforma toda não há capitalização praticamente não há mudança dentro do setor público todo mundo antes de 2003 fica como está tem as exceções os setores altamente deficitários do INSS como o BPC o meio rural esse politicamente nem pensar em mexer e todas as regras de privilégios intocadas quem pagará essa conta? o imbecil o pobre diabo que for descontado nas suas taxas de 8 a 11, tal mais o patrão que não podendo pagar ao pobre diabo pagará então ao INSS e tentará sustentar o sistema demanda ele por mais que não seja informado por nenhum de nós que deveríamos ter a obrigação moral de denunciar o cálculo atuarial absolutamente equivocado que está se fazendo sobre o processo de acumulação e de desacumulação de uma aposentadoria no Brasil estamos liquidando o processo formal do INSS é óbvio que o que vai acontecer agora eu já finalizo vou finalizar com a liquidação do INSS não vai ter a demanda não estará lá para entrar nesse sistema mal ou mal um outro cidadão mal informado pendurado como em homenagem a Chico Buarque no andame qualquer que ainda vai ser descontado sem saber muito bem mas se possível ele só vai começar a pagar nos 15 últimos anos de contribuição essa notícia se espalhará sabe por quê? porque os liberais de plantão não conseguem fazer o que é a essência do processo liberal que é promover incentivos a participação de um cidadão num sistema qualquer em que ele não seja só Rubens obrigado a dele participar mas que ele tenha interesse em dele participar e ele vai ter interesse em um eis a razão pela qual não estarão esses recursos nos futuros anos pelo contrário antecipo que no período deste governo desta administração os déficits aumentarão a menos que sejam manipulados os dados bela papagaiada e todos nós como como pessoas simplórias repetimos a arenga que nos é vendida pela grande mídia estamos diante de uma reforma não só muito bem embolada como necessária que vai embolar a população num sistema total de desincentivos como a gente pode falar de sistema capitalista se a única ideia que poderia começar a se traduzir via mercado de capitais num processo legítimo de acumulação não como que era o ministro da economia compulsoriamente mas ele não liberal mas sim liberalmente como uma opção um sistema capitalizado por contribuição definida opcional ao sistema de benefício definido normal e já gradualmente capitalizado também do INSS onde está esse desenho ele foi embora pulou pela janela se suicidou na esteira e na voragem da grande estupidez do nosso congresso nacional que só o senado possa ouvir algumas dessas palavras desses comentários mas acho muito improvável sabe por quê porque nós estamos no nosso país lamentavelmente acostumados a errar não fosse pela insistência e abnegação franciscana de um Tomás Tosta de Sá de querer discutir mercado de capitais e capitalista num país escravocrata injusto iníquo e excludente e que enquanto não começarmos dessa avaliação desapaixonada não iremos um único passo à frente senão eventualmente e aí mesmo assim não sei se somos meio preguiçosos para isso para a ruptura institucional que este país há muito tempo precisa muito obrigado muito obrigado Paulo eu vou deixar que o próprio auditório na fase de debate faça as colocações sobre os três palestrantes sobre o que eles vão dizer agradeço ao Paulo antes de passar para o professor Antônio Botelho eu gostaria de agradecer aqui a presença de alguns amigos de longa data da IPGE o Márcio Forte o ministro Joaquim Levi que está aqui conosco o Sérgio Raposo o Manuel Jeremias que é ex-aluno o Marcelo Nery e alguns outros que estão aqui conosco também mas que eu não vou poder dar o nome de todos porque é muita gente então obrigado Paulo vamos ouvir agora o professor Antônio Botelho 10 minutos por gentil enquanto ele chega lá só para não dizer que eu recomendei o livro e não disse qual era o livro tem um título que é fake news também como é moda Capitalism Without Capital não é verdade é sem capital físico com capital intangível que é exatamente o tema de hoje dois professores ingleses Haskell e Westlake Capitalism Without Capital recomendado Obrigado boa tarde a todos queria primeiro agradecer ao meu amigo colega Tomás Toste de Sá companheiro de luta na indústria capital de risco e na inovação e empreendedorismo do Brasil fico muito honrado de estar com colegas ilustres aqui sendo estranho no ninho por ser um cientista político na casa de economistas tentando falar de economia política para vocês mas então vamos lá um primeiro ponto que a gente não pode falar de um capitalismo mas na verdade nós cientistas políticos falamos de vários capitalismos chamados variedades de capitalismo então isso que eu vou falar hoje e não vou falar de Brasil porque já falamos bastante já fizemos excelentes diagnósticos eu creio que outros vão a vir ainda mas tentar trazer algumas lições ou algumas ideias de experiência de outros países nessas transições do capitalismo então eu vou falar de renda média variedade de capitalismo na globalização transições para economia do conhecimento então para os países os capitalismos diferentes de capitalismo estão transicionando para o conhecimento algumas mudanças nessa variedade de capitalismo e é falando da globalização se o tempo permitir lógico não vou repetir muito aqui a armadilha da renda média diversos de vocês já sabem o Brasil tem ficado para trás nessa corrida preso na armadilha da renda média a gente está há 50 anos que a gente não consegue crescer como já foi comentado outros países em desenvolvimento já conseguiram passar por isso eu vou só mostrar aqui na Coreia do Sul onde você teve um crescimento bastante rápido e o Brasil estagnado no número de patentes falando de inovação falando em termos de exportação também com percentagem do PIB a Coreia do Sul que tem um crescimento também muito sustentado mais sustentado que o Brasil sem entrar digamos nos detalhes dessa pauta de exportação onde os coreanos tem uma pauta de alta e média tecnologia enquanto o Brasil patina na média e baixa tecnologia e por último a gente pode pensar não, mas as economias estão mudando não estamos falando mais de indústrias manufatureiras o Brasil é um país de serviços afinal, mas quando a gente olha para exportação de serviços o Brasil também não se sai tão bem na foto na medida que o serviço de alto valor adicionado o Brasil também fica para trás em um grande número de países inclusive a China uma discussão que nós cientistas políticos temos tido diz respeito justamente a questão do desculpe aqui saiu aí as variedades de capitalismo que é uma perspectiva que nós temos para entender como é que o capitalismo funciona em diferentes países então há uma tipologia que foi criada por colegas cientistas políticos que fazem economia política falando que você tem na verdade duas grandes grandes conceitos de variedade de capitalismo as economias liberais de mercado e as economias coordenadas de mercado no primeiro grupo a gente estaria os Estados Unidos a Grã-Bretanha e outros países e no segundo grupo das economias coordenadas de mercado países feitos Alemanha e Japão isso que a gente vai estar falando principalmente do caso alemão que eu atualmente estou estudando e por outro lado digamos o avanço teórico analítico que temos logicamente como já foi comentado por palestrantes anteriores as chamadas cadeias globais de valor ou cadeias globais de produção ou seja o sistema de produção global é uma realidade que afeta digamos a possibilidade de isolamento dos países eu não vou entrar aqui nessa tabela mas simplesmente mostrar que você tem uma diferente possibilidade de análise para você entender essas variedades de capitalismo como é que elas estão mudando também o caso brasileiro pegando um pouco a escada que o Paulo fez para a situação drástica brasileira esse digamos é um dos principais estudos do colega do MIT o Benoit Schneider falando do modelo que ele designou um modelo para a América Latina e para o Brasil na chamada hierarquia economia hierárquica de mercado que seria o caso brasileiro quais são algumas características dessa economia hierárquica de mercado grandes grupos empresariais diversificados uma presença importante de multinacionais na economia brasileira diferente só usar o exemplo da Coreia como referência mercados trabalhos segmentados formal e informal nosso grande mercado informal de trabalho prejudica digamos qualquer saída que se dê para o capitalismo brasileiro baixos níveis de qualificação profissional que também já foi falado anteriormente isso é talvez um grande problema se a gente quer se integrar nas cadeias globais de produção e uma atomização nas relações de trabalho no sentido de sindicatos fortes e sindicatos patronais também fracos desculpe sindicatos patronais e laborais fracos que dificultam uma consertação a despeito dos esforços nos últimos 30 anos na criação de uma série de conselhos então esse gráfico explica digamos essa 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 condenação brasileira e a armadilha da renda média segundo esses dois autores o Donner e o Schneider eles dizem que a renda média na verdade no caso brasileiro em particular você tem o que uma necessidade de você gerar digamos soluções de política pública em relação a sua capacidade institucional ou seja como é que a gente rearranja o nosso arranjo institucional para dar conta do capitalismo brasileiro que a gente viu vários palestrantes falando como estamos tentando fazer isso para bem ou para o mal com ou sem sucesso e as condições políticas que geram uma baixa demanda e uma capacidade para fazer um upgrade dessas instituições nós temos que fazer uma transformação dessas instituições mas como foi falado de diferentes formas de forma bastante efática pelo professor Paulo nós temos a dificuldade muito grande para fazer esse upgrade por razões políticas principalmente por razões que já foram faladas de fragmentação dos partidos etc como é que entretanto vamos esquecer o Brasil como havia falado como é que isso tem se dado nos países mais centrais então esse estudo é uma colega da Catherine Telling as economias avançadas estão experimentando uma série de desafios na transição para a nova economia do conhecimento caracterizado por uma rápida inovação tecnológica e um prêmio para a educação superior então os países centrais também estão preocupados digamos como é que vão fazer essa transição eles também estão sendo pressionados pelo avanço da mudança tecnológica e só para dar um exemplo como é que tem sido essa saída para os países centrais a Alemanha tem defendido sua força na manufatura de alta qualidade através de uma transformação digital de produtos e produção dentro da sua indústria tradicional a Suécia no contraste tem andado para a competição direta nos setores de alta tecnologia especialmente nas chamadas ICTs e os países e a Holanda em particular tem voltado para um serviço de alto valor adicionado fazendo o deployment de tecnologias que podem aumentar suas capacidades no comércio nas finanças então as saídas que o Brasil também está buscando você tem uma série de saídas que a gente precisava entender como é que nossos competidores estão fazendo a gente pode dizer não, mas os países centrais não são nossos competidores sim são de uma certa forma são competidores e parceiros a gente tem que entender essa dinâmica para saber como a gente vai se inserir nelas um outro estudo feito por outros colegas vou só apontar aqui vai mostrar então que a intensidade da manufatura alemã ela aumentou dramaticamente na transição para a nova tecnologia ou seja, os alemães além de estarem na fronteira da exportação e da produção de alta tecnologia eles têm avançado isso isso fez que eles tivessem uma mudança digamos na sua formação ou seja a gente podia vários de vocês sabem que a força digamos do sistema alemão era justamente o ensino vocacional mas nos últimos 15 anos a Alemanha tem que ser voltada para a formação universitária isso logicamente exigia um esforço político um esforço de concertação diferente dos esforços anteriores onde a concentração entre os grandes entre os grandes sindicatos trabalhistas e patronais junto com o Estado alemão permitiram digamos que a Alemanha saísse digamos do desastre da Segunda Grande Guerra e tivesse um espetáculo de crescimento e você teve também uma liberalização das relações industriais da proteção social então há um trade-off nessa história mas que também utilizou-se para recrutar digamos trabalhadores altamente qualificados centrais para o sucesso das exportações de alta qualidade ou seja você teve uma fragmentação e uma segmentação da proteção social alemã chamado Estado do Bem-Estar Social Alemão de Estado de uma certa forma se segmentando para manter sua competitividade isso aqui então ilustra de outra forma o que a gente acabou de falar então o que aconteceu com a Alemanha as complementaridades que a Alemanha tinha para o capitalismo ela mudou agora para um sistema de formação focando particularmente nessa dimensão da formação de qualificação profissional focado digamos em competências genéricas principalmente ciência, tecnologia e matemática para gerar uma especialização de alto nível intensivo em bem de capital então você teve um maior empoderamento digamos do capital e também como a gente já falou uma fragmentação do Estado do Bem-Estar Social para os trabalhadores altamente qualificados ou seja não há uma solução mais universal para a Alemanha mas a Alemanha está segmentando então isso traz também alguns ensinamentos para a gente como é que a gente pode segmentar as nossas políticas em função das necessidades da competição e por último então o papel digamos do setor manufatureiro do setor do governo o setor manufatureiro buscou então ativamente moldar a expansão do ensino superior na Alemanha e no final das contas a educação superior alemã refletiu digamos essa demanda dos empregadores então o setor empresarial teve essa visão digamos de olhar digamos para frente e para saber que para manter sua competitividade ele precisava mudar o perfil dos seus trabalhadores logicamente junto com o Estado logicamente com os Estados também subnacionais na Alemanha fez que possibilitou isso que fosse possível e também a política de ensino superior na Alemanha criou também o chamado Programas Estudos Duais onde parte dos trabalhadores parte dos estudantes universitários fazem estágio direto nas empresas um programa que é feito pelas próprias empresas então como é que a gente pode pensar no Brasil na nossa mudança na reforma do ensino superior de criar possibilidades logicamente isso é um sonho de que o setor empresarial possa interferir no currículo das universidades no sentido não de todas as universidades como no caso alemão as universidades de pesquisa se recusaram a fazer isso mas universidades de ensino aplicado aceitaram digamos esse desafio da indústria alemã e tem tido um grande sucesso hoje em dia e por último falar de uma mudança digamos também outra visão da mudança do sistema alemão mas agora pelo lado da globalização a gente falou muito que os alemães são grandes exportadores então aqui de forma bastante sintética exportação de alta qualidade relações industriais cooperativas trabalhadores com alta competência a codeterminação que é outra qualidade do sistema alemão o foco industrial e logicamente um apoio às empresas inovadoras para uma política industrial alemã como é que esse sistema tem evoluído qual a pressão que esse sistema tem sofrido você tem uma pressão por inovação e flexibilidade tem um grau de incerteza muito grande na economia global então hoje em dia é difícil para países e empresas darem conta de todas essas incertezas como é que você administra isso a Alemanha também sofreu com isso e um ponto que eu queria fazer principal é que você tem um crescimento da demanda mais fora da Alemanha do que dentro da Alemanha então a emergência dos mercados dos BRICS e do ponto de vista da resposta dos produtores das empresas manufatureiras alemães você tem uma chamada produção global cada vez mais você produz aonde você vende então o argumento é que hoje em dia toda a grande indústria alemã seja de bens de capital seja do setor manufatureiro automobilístico hoje em dia ela produz mais fora da Alemanha do que na Alemanha apesar de que as exportações alemães ainda continuam sendo altas mas quando você vai olhar para os números a gente não vai ter tempo de mostrar esses números mas hoje em dia ela produz muito mais principalmente na China no Brasil no México do que na própria Alemanha então você tem emergência de novas práticas de forma de governança fora digamos dos arranjos que definiam os antigos modelos e lógico você precisa de novos modelos de processamento de reprodução então isso aqui ilustra só uma pequena ilustração como é que digamos a produção alemã fora do país de carros já passou digamos a produção alemã então hoje em dia se produz as empresas alemãs produzem mais carros na China do que na própria Alemanha ou na Europa como um todo então mostrando que você tem algo de novo nesse arranjo capitalista global isso então força digamos que as empresas alemãs façam uma realocação das competências ou produzir digamos mais em mercados fora da Europa e da Alemanha isso faz que você diminua digamos a força de produção digamos na própria Alemanha e você rearranje digamos essa força de produção com uma expansão digamos a força de trabalho de engenheiros e técnicos dos mercados domésticos para fazer o que? Desonamento para produtos globais adaptação e suporte e fazer um desenvolvimento para produtos domésticos também então quer dizer essa globalização da produção gera digamos novas demandas para a própria Alemanha mas também gera oportunidade para os países que recebem esses investimentos e é que eu vou ver chegar então quer dizer a China tem sido o principal país que recebeu digamos esse investimento alemães mas o Brasil também tem tido um crescimento grande na produção de empresas alemães automotivas então mostrando que esse processo de englobação gera oportunidade não só como a China o teve e fez o bom uso dele como também para empresas brasileiras do setor automotivo e outros então só para fechar isso aqui é parte do estudo do colega da Universidade de Chicago que é um cientista político então economista como vários dos colegas aqui mostrando como é que na China as empresas foram capazes de fazer um upgrade digamos nas suas capacidades inovadoras e produtivas aumentando os níveis de produtividade a níveis comparados digamos da Europa Ocidental dos países centrais então isso não se deu de forma automática mas você teve um aprendizado mútuo entre as empresas multinacionais que buscam digamos agora ao fato que eles estão crescendo cada vez mais na China no Brasil e no México eles buscam fazer um aprendizado nesse país então quer dizer a nossa política também tem que se adaptar a isso e não só a política nacional mas uma política de nível local também porque uma parte desse estudo do Gary Harrod da Universidade de Chicago é que foi na verdade diferentes regiões da China que receberam diferentes empresas manufatureiras alemães tiveram resultados diferentes ou seja a nível micro no local e isso faz uma escada para o Coneca Tito Riff imagino você precisa pensar políticas subnacionais para preparar esse upgrade desses investimentos das multinacionais como uma saída para você fazer ganhos de produtividade que vão ser desiguais a nível da região e a nível de diferentes municípios acho que era isso muito obrigado eu recebi uma mensagem do organizador dizendo que nós temos que terminar uma hora da tarde impreterivelmente portanto nós ainda temos tempo para um pequeno debate eu antes de convidar o último palestrante gostaria de incluir a menção da presença aqui do Ney Brito grande amigo da EPGE professor Bernardo Griner Marcelo Nery que nos acompanha até agora e agradecer a audiência por estar aqui conosco por conta desses importantes temas passo então a palavra para o amigo Tito Riff por favor muito bom dia para todos vocês eu gostaria de agradecer inicialmente aos organizadores do evento em especial ao Thomas Tosta pelo convite que foi feito ao SEBRAE para participar dessas discussões desses debates queria cumprimentar os membros do painel em especial Paulo Rabelo de Castro meu colega de muitos e muitos anos do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas época de sonhos de grandes ambições para o país não é mesmo Paulo e de contribuições que nós demos certamente ao pensamento brasileiro naquela época não só o Instituto Brasileiro de Economia mas a Fundação Getúlio Vargas como um todo não há dúvida eu vejo muitos jovens aqui na plateia espero que entre eles existam muitos que estão propensos a inovar a empreender e tenho certeza que é assim que há uma grande probabilidade de empreendedores em potencial e de inovadores no meio da plateia e eu não pretendo de maneira nenhuma desencorajá-los com o título dessa apresentação que se chama o SEBRAE e a Saga do Inovador é que existe realmente uma saga uma série de etapas que tem que ser cumpridas pelo inovador por aquele que quer empreender mas a boa notícia é que o SEBRAE em geral e o SEBRAE do Rio de Janeiro em particular estará sempre ao lado desses empreendedores em todas essas etapas em primeiro lugar não basta ter um conceito uma ideia por mais genial que seja é preciso que esse conceito seja validado por alguma instituição de pesquisa ou por alguma por algum conhecedor profundo do tema da inovação que possa dizer olha isso tem certamente consistência tecnológica e científica essa é a primeira etapa a cumprir a segunda depois da validação propriamente tecnológica é junto com a propriedade intelectual também que é importante a proteção e o SEBRAE dá apoio ao registro da propriedade intelectual é preciso que o inovador procure o investidor anjo ou um financiamento ou então um fundo de risco de capital capital de risco para poder investir e viabilizar financeiramente o desenvolvimento do seu projeto terceira etapa e aí também difícil muitas vezes se se tratar de um produto ele precisa ser fabricado precisa passar por desenho e a construção de um protótipo precisa passar por testes laboratórios eventualmente até testes de campo experimentais para que possa finalmente ser levado ao mercado e aí a fase de conquista do mercado fase de conquistar o mercado também é complexa porque não basta ter uma boa ideia uma inovação evidentemente que possa ser até disruptiva ou revolucionária é preciso que ela seja colocada no mercado através de um esforço de divulgação um esforço mercadológico de marketing e divulgação dos benefícios daquela inovação e finalmente se a inovação tiver uma vocação para exportação para ser levada ao mercado internacional é preciso também que o empreendedor possa encontrar apoio de um órgão como o Sebrae no sentido de fazer com que ele conquiste os mercados internacionais de modo que essa saga tem que ser cumprida por todo inovador por todo empreendedor mas como eu disse a boa notícia é que existem mecanismos em particular mecanismos do Sebrae voltados para micro e pequena empresa que dão apoio inovador em todas essas etapas do seu percurso ou da sua saga mas a inovação ela pode vir de uma ideia evidentemente genial de algum indivíduo pode vir evidentemente do desenvolvimento da pesquisa tecnológica no âmbito de uma empresa mas pode vir também da demanda de uma micro e pequena empresa que tem necessidade de se modernizar ou de incorporar inovação ao seu processo produtivo de incorporar serviços de natureza tecnológica e aí nós apresentamos vou apresentar a vocês o primeiro projeto do programa do Sebrae que é o Sebrae Tech o Sebrae Tech é um programa que se desenvolve em sete tópicos na verdade há uma tentativa de enxugar esse processo e concentrá-lo em apenas quatro tópicos o Sebrae procura fazer com que micro e pequenas empresas incorporem ao seu processo produtivo ou a sua atividade econômica seja ela qual for tecnologia ou serviços tecnológicos que possam aumentar substancialmente a sua produtividade o Sebrae Tech é um programa subsidiado em setenta por cento do seu valor trinta por cento são oferecidos pelo próprio empreendedor mas o Sebrae com recursos próprios financia setenta por cento da incorporação desses serviços tecnológicos ao processo produtivo em geral são pessoas altamente capacitadas que vão fazer uma avaliação das necessidades efetivas da empresa e fazer com que ela incorpore realmente ao seu processo produtivo os serviços tecnológicos mais adequados para aumentar a sua produtividade e a sua competitividade no mercado esses são os agentes locais de inovação são jovens treinados especificamente para ir às micro e pequenas empresas e procurar justamente motivá-las a se modernizar ou incorporarem serviços tecnológicos funcionam como agentes do processo do Sebrae Tech daqueles que vão justamente procurar no campo identificar a necessidade de incorporação de serviços tecnológicos por parte dessas pequenas empresas os agentes locais de inovação estão em todos os municípios do Rio de Janeiro praticamente em todos os municípios do Rio de Janeiro e eles são aqueles que vão como eu disse detectar e levantar as necessidades da empresa em termos de incorporação de inovações aos seus processos produtivos há várias fases evidentemente dessa avaliação feita pelos agentes locais de inovação junto com as empresas primeira delas é saber se a empresa tem maturidade suficiente para inovar ou para incorporar tecnologia nova ao seu processo produtivo em que há necessidade em que aspectos há necessidade efetiva de inovação por parte da empresa qual a solução tecnológica mais adequada ao processo produtivo da empresa e qual o modelo de negócio que pode fazer com que a inovação seja efetivamente bem sucedida em termos de aumento da produtividade e de competitividade daquela pequena ou média empresa micro ou pequena empresa o Empretec o Empretec é outro serviço prestado pelo Sebrae e o Empretec é um curso oferecido aí aparece como na forma de um seminário mas é um curso extremamente intenso que procura fazer com que o inovador perceba quais são as necessidades né e que ele precisa desenvolver quais são os atributos que ele precisa desenvolver para levar a sua inovação a inovação desejada a bom termo procura fazer com que ele entenda quais são as habilidades que ele tem desenvolva essas habilidades que ele prepare um projeto que seja consistente e ao fim ao cabo desse processo todo em que ele procura trazer à tona todas as suas habilidades e competências para inovar ele tem que oferecer realmente apresentar um produto destinado ao processo de inovação ou um produto que represente realmente um empreendimento destinado a levar esse produto ao mercado recentemente no último dia 12 foi feito um acordo de cooperação entre o SEBRAE e a Petrobras e por meio desse acordo de cooperação o SEBRAE procurará identificar junto com a Petrobras algumas necessidades básicas da Petrobras em termos de inovação sobretudo inovação que diga respeito à cadeia de produção e que possam ser desenvolvidas essas inovações por micro e pequenos empreendedores micro e pequenas empresas que pertencem a esse processo de inovação essa cadeia de produção da Petrobras mais uma vez os recursos são destinados a essas micro e pequenas empresas em condições extremamente favoráveis em termos de financiamento com prazo de maturidade ou de maturação longos e também com taxas de juros extremamente benéficas extremamente favoráveis o SEBRAE Lab o SEBRAE Lab é um espaço de economia criativa na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro e destinado basicamente a fomentar a economia criativa no caso a música o design projetos destinados certamente a esse processo de economia criativa o espaço se destina a oferecer workshops seminários discussões debates cursos e uma série de serviços que podem fazer com que esses empreendedores da área da economia criativa possam desenvolver o seu projeto a empresa simples de crédito a empresa simples de crédito é uma inovação recentemente o presidente da república sancionou o projeto de lei que criava a empresa simples de crédito ela se baseia num conceito que é muito simples o conceito da confiança recíproca baseada no conhecimento no conhecimento que tem o emprestador do negócio ou do beneficiário do empréstimo é o que nós chamávamos antigamente de um empréstimo feito com base no fio do bigode na confiança daquele que vai receber o financiamento é uma inovação ela pode ser criada a empresa simples de crédito pessoas naturais pessoas naturais na forma de uma pessoa jurídica que é a Eirene a empresa individual de responsabilidade limitada e ela se destina a financiar pequenos negócios para o seu desenvolvimento nós podemos imaginar uma padaria que precisa de um pequeno empréstimo nós podemos imaginar uma loja que precisa de um layout na sua vitrine podemos imaginar alguém que precisa comprar uma máquina de costura ou um freezer pequenos equipamentos e esses financiamentos são financiamentos de pequeno montante evidentemente destinados portanto a pequenos empreendedores individuais individuais como no caso por exemplo do MEI mas constituídos na forma de pessoas jurídicas as partes farão um contrato e cada um terá uma cópia esse contrato tem que ser registrado numa entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Imobiliários é possível utilizar como garantia a alienação fiduciária nas operações e a movimentação do dinheiro tem que ser feita necessariamente através de débitos e créditos em conta bancária por fim por último como falávamos da necessidade muitas vezes que tem empresa de conquistar mercados internacionais há um programa que se chama Prointerbio ele se destina a fomentar a internacionalização de empresas da área biotecnológica medicamentos saúde humana saúde animal cosméticos alimentos agricultura por exemplo tudo aquilo que diga respeito a utilização do conhecimento biotecnológico para o desenvolvimento de projetos e o Prointerbio foi capaz inclusive de levar ao cenário internacional algumas empresas do estado do Rio de Janeiro eu citaria aqui a nova Igeia foi uma empresa que fechou um contrato de 150 milhões de dólares no exterior com a exportação de um princípio ativo desenvolvido por ela na verdade era uma patente que já tinha vencido e ela conseguiu passar por todos os testes produtivos laboratoriais para o desenvolvimento de produto baseado nesses princípios ativos cuja propriedade intelectual cuja patente já tinha vencido bom esta era basicamente a apresentação dos programas desenvolvidos pelo SEBRAE para incentivar os empreendedores destinados ou voltados para a inovação e volto mais uma vez a apresentação daquele primeiro slide há certamente uma saga a percorrer um caminho longo a percorrer várias etapas no tocante ao empreendedorismo mas se há uma notícia boa é que o SEBRAE SEBRAE nacional o SEBRAE do Rio de Janeiro em especial estão abertos a receber todos aqueles que tenham a coragem a vontade o desejo de empreender e sobretudo de inovar essa apresentação foi feita de maneira extremamente rápida até porque o tempo é bastante limitado mas aqueles que quiserem mais informações basta consultar o site do SEBRAE e sobretudo podem entrar em contato com o SEBRAE no Rio de Janeiro nós estaremos dispostos a ajudá-los daquilo que for necessário sobretudo a vencer cada uma dessas etapas fazem parte da saga do Pequeno Empreendedor muito obrigado ok nós temos então tempo para pouco tempo vamos pegar três perguntas do auditório acho que existe um microfone para quem quiser falar eu pediria que por favor se identificasse por favor vale uma primeira pergunta tem uma segunda aqui também eu gostaria de saber do Paulo já que você falou dos três elementos que compõem uma economia capitalista que deveria ser saudável ou que em tese seja saudável e você destacou o último ponto que é o da apropriação capitalista que alternativas que você apontaria para o país hoje para que a gente começasse a enfrentar esse problema mais uma pergunta por favor boa tarde para o Paulo também eu visando o desemprego no Brasil futuramente e a grande parte da tecnologia como a tecnologia vai eliminar futuramente os subempregos e como o Brasil poderia reduzir margem de desemprego no Brasil futuramente obrigado alguém mais gostaria de fazer alguma observação uma pergunta ok lá em cima ele já fez a minha é bastante rápida para o título para ver se todos esses programas que foram apresentados pelo SEBRAE já estão disponíveis para aquisição pelo público obrigado e de todos os presidentes lamentavelmente em maior ou menor grau e eu digo isso na primeira pessoa singular para me incluir é uma geração que falhou e é importante que vocês mais jovens percebam isso o tempo é finito e escasso se nós temos ainda não sei se temos algum compromisso com esse território moral social e figurativamente principalmente também juridicamente estabelecido e chamado de Brasil se esse compromisso moral e ético ainda existe é preciso que a próxima geração procure falhar menos nós da geração que está aí há 30 40 e alguns 50 anos falhamos redondamente resposta a sua pergunta pelo menos o nosso primeiro trabalho foi em 1982 não é Cláudio fica digitando aí porque é sempre a mesma coisa a charopada é sempre a mesma e eu brinco que é a charopada porque na versão 1982 nosso plano de governo apresentado por senhor João Figueiredo e era o milico e eles deram a volta completa do ostracismo já estão de volta nesse nessa plateia aqui e nesse palco e a coisa não se resolveu Márcio Força que é o que enquanto nós não segurarmos o crowding out que um governo hiper endividado exerce sobre a economia produtiva que é a segunda polia enquanto apropriação não for capitalista ela é uma apropriação absolutamente patrimonialista da estrutura do governo e daqueles que se associam a essa estrutura altamente deficitária o que isso tem a ver com o serviço público pelo pouco que aprendi muito pouco isso é que é o curioso o serviço público está aí disposto a dar resposta que os incentivos lhe propiciarem mas os incentivos para uma utilização eficiente do quadro público não existe há décadas portanto nós estamos sempre premiando a inutilidade o ócio e a promoção sem mérito inclusive e principalmente dentro do governo os empresários que se dão bem são aqueles que estão mais próximos a esse sistema isso tem que ser atacado quanto que isso está sendo atacado duvido um pouco eu conversava com o Levi há uns anos atrás que nós tínhamos esse problema e ele me respondia mas é que as despesas ficaram todas obrigatórias resposta corretíssima e eu respondia sonhando pois este é o problema a ser atacado o que é obrigatório não pode ser mais obrigatório o que nós temos é que fazer com que o tamanho deste governo se acomode a capacidade produtiva e de apropriação que é feita num sentido não espoliador e o que é que nós já temos feito a esse respeito nada a não ser o oposto cito apenas uma coisa para não me estender é pela primeira vez que no primeiro semestre o ex-ministro Levi jamais teria tido a coragem de usar semelhante coisa pediu um cheque especial de 248 bilhões para cobrir o cobertor curto de um déficit que ninguém no governo federal tem a coragem de encarar e dizer não pago não faço usarei meu poder político para acomodar isto loucura loucura do Paulo Rabello muito recentemente para não ir nos mais diversos casos está aí a Alemanha em homenagem a sua palestra está aí a Alemanha que ele mostrou a microeconomia essa microeconomia não querendo de você conseguir aí já vai a resposta para o emprego né dos alemães conseguirem acomodar a sua economia criativa e se especializar nela exportando o segundo degrau de produção para outros países o que está perfeito isso tudo só é possível se o próprio governo ele mesmo consegue se comportar dentro dos limites orçamentários que aqui há décadas não ocorre e a Merkel fez isso em 2011 simplesmente passou a faca ou o facão foi seguida por Barack Obama e o Trump agora obviamente como bom corretor de imóveis tira uma onda da urbanização feita pelo governo anterior que urbanização fez a sequestration o que é que essa nova administração está fazendo a esse respeito pedindo 248 bilhões que foi rapidamente atendida pelo Congresso Nacional portanto é a perder de vista o déficit não o déficit nominal que esse sim deveria ser objeto do nosso controle mas quem sou eu estou enlouquecido mera que mera controlar o déficit nominal o déficit primário senhores esqueçam não há política econômica apenas um arremedo dela o resto você pode conviver mas você quando for para o governo pense nisso o governo tem que governar o governo não tem que ficar passando twitter o governo não tem que ficar preocupado com facebook o governo não tem que ser especializado em fritar hambúrguer o governo tem que governar ter senso de governo senso de propósito parar de achar caixa preta onde ela não existe ocupar as mentes das pessoas poluir as mentes das pessoas infernizar a vida do cidadão que no final do mês paga imposto e sustenta a turma que não cumpre a obrigação pela qual ocupa espaço tempo e energia nesse centro de maluquice nacional que se chama Brasília obrigado obrigado Paulo Tomás Tomás você que é o xerife aqui gostaria de ouvir o título dá tempo muito rapidamente para responder a sua pergunta a apresentação foi evidentemente concisa até porque eu imaginei que tivesse menos tempo que tinha na realidade acho que sobraram alguns segundos ao fim ao cabo mas procurei condensar a apresentação de todos os projetos que o Sebrae oferece aos empreendedores micro e pequenos empreendedores que querem inovar todos esses projetos estão em funcionamento alguns deles tem inclusive mais de uma década o Sebrae Tech por exemplo já funciona há bem mais do que uma década com bastantes resultados favoráveis o Prointer Bio por exemplo já tem 4 ou 5 anos de operação o Ali é um projeto os agentes locais de inovação um projeto um pouco mais recente mas também já tem talvez 4 ou 5 anos de operação então todos esses projetos são projetos consolidados estão passando por uma fase de revisão de avaliação dos seus resultados obviamente como convém mas eles continuarão funcionando provavelmente com algumas reformulações como será o caso do Sebrae Tech estarão à disposição de todos os jovens empreendedores que porventura querem inovar que eu acho que essa é uma fase fundamental para recuperarmos o processo de desenvolvimento do Brasil é bom lembrar que uma empresa que nasce pequena em função de um projeto de inovação não está destinada a ficar pequena para sempre os exemplos estão aí enormes tem o Google tem a Amazon tem tantas outras empresas cresceram enormemente e há um exemplo de dois rapazes brasileiros procurem aí o Brex na internet dois rapazes que criaram um cartão de crédito corporativo para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos e conquistaram um nicho de mercado com muito sucesso são dois brasileiros que estavam na Universidade de Harvard e claro depois que o empreendimento deles teve enorme sucesso e eles capitalizaram com algumas dezenas de milhões de dólares eles largaram a universidade como fez o Mark Zuckerberg por exemplo para se dedicar inteiramente a sua inovação então em frente aí os jovens empreendedores brasileiros o Sebrae está ao lado de vocês e que tenham muito sucesso muito obrigado eu gostaria de agradecer a todos em particular o professor Antônio Botelho que gentilmente abriu mão do tempo dele da última fala para poder ter todos liberados na hora marcada ao Tito Riff ao Paulo Rabelo agradecer ao Tomás a presença de todos vocês a os que ainda permanecem aqui o velho o José Otávio que está ali contador sempre conosco e passar a palavra então pedindo desculpas por ter atrasado quatro minutos para o nosso locutor oficial obrigado nós agradecemos aos integrantes do painel número 3 o senhor moderador e painelistas por favor convido-lhes para a foto oficial anunciamos o intervalo de 60 agora não mais 53 minutos para o almoço que é livre e em respeito aos palestrantes e moderadores que atuarão na parte da tarde nós impreterivelmente começaremos às 14 horas muito obrigado bom almoço até às 14 horas a próxima eleição para o almoço Obrigado.